A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos da proposta de extinção da Fundação Educacional Caio Martins e as consequências da transferência das suas competências para a Secretaria de Educação, conforme o Projeto de Lei nº 359, de 2023, enviado a esta Casa Legislativa pelo governador do Estado. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Aqui um pouco a dinâmica, não é? Aqui a gente está na Comissão de Educação, somos membros efetivos da comissão. Eu, deputada Beatriz Serqueira, deputada Macaé, deputada de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Discussão, projeto de lei 3.211, de 2021, em segundo turno. Revoga a lei 3.227, de 25 de novembro de 1964, que cria a Universidade do Vale do Sapucaí, com sede na cidade de Pouso Alegre e da outras providências. O autor é o governador Romeu Zemaneto. Eu avoco a relatoria, porque eu fui relatora no primeiro turno, e opino pela aprovação do projeto de lei no segundo turno na forma originalmente apresentada. Vamos só lembrar o que é o projeto? O projeto de lei revoga a lei 3.227, de 25 de novembro de 1964, que criou a Universidade do Vale do Sapucaí, com sede na cidade de Pouso Alegre. A revogação pretendida tem por finalidade cumprir acordo judicial celebrado entre a Advocacia Geral do Estado e a Fundação do Ensino Superior do Vale do Sapucaí. O acordo celebrado em 2019 soluciona de maneira definitiva o impasse gerado pela ação judicial movida pela exclusão da participação do governador na escolha do Conselho Diretor da FUVS no novo estatuto. Na ação, o Estado havia pedido a anulação do estatuto modificado pela Assembleia Geral por ofensa à Lei nº 3.227, de 1964. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu que a FUVS é pessoa jurídica de direito privado autônomo, o que afastaria o direito do Estado de intervir na gestão da fundação. No entanto, o tribunal concluiu que somente por outra lei poderia ser modificada a prerrogativa de escolha do Conselho Diretor por parte do governador. Diante disso, foi celebrado o acordo em que o Estado se compromete a encaminhar projeto de lei revogando expressamente a Lei nº 3.227, de 1964. Já havia sido apontada na análise em primeiro turno a urgência em se restabelecer a almejada normalidade da condição da gestão autônoma da Fundação Educacional do Vale de Sapucaí. Na oportunidade de reavaliação do projeto em segundo turno, ratificamos o entendimento a que chegamos no primeiro turno em tramitação do projeto em análise, motivo pelo qual somos favoráveis à sua aprovação na forma originalmente apresentada. Este é o parecer que está em discussão. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer compõe o quórum de votação deste parecer. Deputada Beatriz Serqueira, deputada Macaê Varício e deputada Lohana. todas as membros efetivas da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, o parecer está em votação. As deputadas que concordam com o parecer permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 359, de 2023, em primeiro turno, transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins Fucam e da Outras Providências. De autoria do governador, Romeu Zeman Neto. Deputada Beatriz Serqueira é a relatora e passo a emitir o parecer. A autoria do governador do Estado, a proposta em epígrafo, encaminhada por meio da mensagem 9, de 2023, transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins Fucam e da Outras Providências. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia, Administração Pública e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma de substitutivo número 1, que apresentou. Em conformidade com o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexada a proposição e encomenda o projeto de lei 374, de 2023, de autoria do deputado coronel Henrique, por semelhança de conteúdo. Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com 102, do Regimento Interno. Proposição em análise visa transferir as competências da Fundação Educacional Caio Martins Fucam para a Secretaria de Estado da Educação, denominando-se, por consequente, a extinção da fundação. O projeto estabelece que bens móveis que integram o patrimônio da Fucam sejam incorporados ao patrimônio da Secretaria e seus bens imóveis ao do Estado. A Secretaria suceda a Fucam em contratos e convênios e em demais direitos e obrigações correspondentes às competências incorporadas. Programas, ações, metas, indicadores e dotações orçamentárias possam ser remanejados total ou parcialmente com o objetivo de compatibilizar o planejamento e o orçamento com as alterações previstas na futura norma. E os cargos e respectivos servidores do grupo de carreiras, os profissionais de educação básica do Estado, atualmente pertencentes à estrutura da Fucam, sejam transferidos à Secretaria de Educação. Prevê ainda o projeto a extinção de diversos cargos de provimento em comissão e gratificações temporárias e estratégicas da Fucam e a criação de outros cargos na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Estado de Governo, Segove. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, não vislumbrou óbvies à tramitação da matéria em relação aos aspectos jurídicos, mas houve por bem apresentar o substitutivo número um com a finalidade de adequar a proposição à técnica legislativa. A proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de Educação pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com vistas ao esclarecimento de diversos aspectos relacionados ao processo de incorporação das competências da Fucam. E também acerca de dados e informações que permitissem traçar seu perfil institucional. A Secretaria de Estado de Educação respondeu à demanda no prazo determinado e alguns pontos do ofício serão comentados oportunamente, ao longo da análise empreendida neste parecer. Primeiramente, a fim de fornecer elementos que permitam a esta comissão avaliar com mais propriedade o alcance e os impactos da matéria em estudo, é necessário apresentar sinteticamente aspectos relativos à história, identidade e realizações da Fundação Caio Martins. Em 1948, no município de Esmeraldas, foi fundada a primeira unidade das escolas Caio Martins por iniciativa do coronel Manuel José de Almeida, cuja crença na educação como poderoso instrumento de transformação social e atuação em prol das comunidades economicamente desfavorecidas abriu caminhos para a expansão das atividades da instituição nas décadas seguintes, com a criação de outras unidades em Buritizeiro, Juvenilha, Riachinho, São Francisco e Januária, até sua transformação em Fundação Pública do Estado, por meio da Lei nº 6.514, de 10 de dezembro de 1974. Assim, a Fundação Caio Martins foi constituída com autonomia administrativa e financeira e personalidade jurídica de direito público. A criação da FUCAM consubstanciava, assim, o reconhecimento do sucesso do projeto educacional das escolas Caio Martins, que oferecia às comunidades do campo não apenas formação escolar e profissional a crianças e jovens, mas também amparo e respeito a um segmento populacional que sofria a falta de acesso a serviços públicos essenciais. Um dos pressupostos da política desenvolvida pela Fundação foi combater a migração das pessoas residentes em áreas rurais, que acontecia de forma desordenada e sem garantia de melhores condições de vida aos grandes centros urbanos. A Fundação privilegiou a educação integral e a formação para o trabalho no intuito de gerar novas oportunidades de inclusão social para as populações historicamente excluídas do acesso ao trabalho digno e à educação de qualidade, especialmente da região norte do Estado. Ao longo de 22 anos, a FUCAM esteve vinculada a três secretarias de Estado, de 2001 a 2006, a Secretaria de Estado da Educação, de 2007 a 2010, a Secretaria de Estado de Esportes e Juventude, de 2011 a 2018, a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Retornou à Secretaria de Educação, que permaneceu vinculada de 2019 até o presente momento. As vinculações distintas, as distintas secretarias refletiram a ênfase dada pelas diretrizes políticas de cada mandato governamental em relação ao potencial, às vocações e às atividades desenvolvidas pela Fundação. Embora a natureza dos serviços prestados pela instituição sejam preponderantemente educacionais, suas ações se estendem a políticas públicas nas áreas de assistência social, emprego e renda, e também de cultura e esportes, marcadas pela referência local e regional e por valores próprios, o que confere à FUCAM um perfil único e, ao mesmo tempo, multifacetado, que não se confunde com o de outras instituições educacionais públicas. A partir de 2015, a entidade sofreu uma readequação em seus programas, atendendo às exigências do Ministério Público, em observância às disposições do Estatuto da Criança e Adolescente. Assim, procedeu a extinção do modelo de internato e a adoção da educação de tempo integral nos centros educacionais. Na atual gestão governamental, por meio do Decreto 48.198, de 2021, que alterou o Decreto 47.880, de 2020, que contém o Estatuto da FUCAM, o Estado atribuiu à Fundação a competência de coordenar a gestão escolar e manter oito escolas da rede estadual de ensino, além dos seus centros educacionais. O novo Estatuto também ampliou e diversificou as finalidades da FUCAM no âmbito das ações educacionais, sociais e produtivas. Neste movimento, a Fundação inaugurou o Centro Educacional de Diamantina, em junho de 2022. Naquele momento, tudo levava a crer que a Fundação seria fortalecida e que se firmaria ainda mais em sua vocação de promover o desenvolvimento educacional das comunidades do campo, especialmente daquelas em situação de vulnerabilidade social e potencializar o desenvolvimento social e econômico das regiões onde se insere. Os atendimentos foram incrementados de 2021 para 2022, segundo informações fornecidas pela Secretaria de Estado da Educação, em resposta à diligência encaminhada por esta comissão, passando de 467 para 2.036 na educação profissional e de 1.418 para 2.251 nas ações socioprodutivas. O plano de metas e indicadores da Fundação para 2023, conforme resolução conjunta COFIN-FUCAM-01, de 2 de janeiro de 2023, previu o atendimento de 1.610 pessoas em ações de inclusão socioprodutiva e de 2.010 estudantes nas ações de educação profissional. Segundo as informações da Secretaria de Educação, no primeiro bimestre de 2023, já estavam inscritas 394 pessoas nas ações socioprodutivas e 295 na educação profissional. Atualmente, a FUCAM é responsável pela gestão de oito escolas estaduais. Professora Marieta Mourinho Vieira, localizada em Buritizeiro, Santa Tereza, em Esmeraldas, Caio Martins, em Januária, Coronel Almeida, em Juvenilha, Núcleo Colonial Vale do Urucu, em Riachinho, Doutor Tarcísio Generoso, em São Francisco, Dom Joaquim Silvério de Souza, em Diamantina, Jerônimo Pontelo, em Couto Magalhães de Minas. São sete os centros educacionais mantidos pela Fundação, localizados nos seguintes municípios, Buritizeiro, Esmeraldas, Januária, Juvenilha, Riachinho, São Francisco e Diamantina. Não obstante a FUCAM se encontrar em plena atividade e, em recente expansão, Sociedade Mineira foi surpreendida com um projeto de lei que propõe a sumária extinção de uma instituição que soma mais de 70 anos de existência, com uma trajetória consolidada de serviços prestados à população, sob a alegação de racionalizar a estrutura administrativa e otimizar os gastos governamentais, malgrado a justificativa, o ofício CEPLAG, 52 de 2023, anexo ao processo de tramitação da matéria em análise, registra que não haverá economia de despesas com a remuneração dos cargos de provimento em comissão e gratificações temporárias estratégicas. A extinção de 119 cargos e gratificações e a criação, em contrapartida, de mais de 640, trariam gastos com valores quase idênticos, com a ressalva de que apenas 200 desses cargos e gratificações são destinados à Secretaria de Estado de Educação, órgão ao qual caberia assumir as competências da FUCAM. Mais de 440 deles serão destinados à Secretaria de Estado de Governo. A sinalização dada pelo governo do Estado no projeto de lei em comento é, portanto, que a supressão de cargos e recursos da FUCAM ocorrerá em benefício de outros órgãos e finalidades que nada se identificam com os serviços prestados pela Fundação. Fica evidente também que não houve o devido planejamento para a extinção da Fundação e a assunção das suas competências pela Secretaria de Estado da Educação. O próprio órgão, ao ser inquirido sobre sua programação para incorporar as atribuições da FUCAM, dada a ampla responsabilidade do Estado com a educação obrigatória, declarou que será criada uma unidade responsável na Secretaria de Estado da Educação, abre aspas, mantendo assim a personalidade, vocação e intencionalidade da Fundação. Fecha aspas. Trata-se, no nosso entendimento, de uma resposta apenas retórica, pois não explicita como será constituída essa unidade e como ela deverá se organizar para gerir toda a atividade da FUCAM, que, em janeiro deste ano, havia publicado metas e indicadores próprios para o ano corrente e apresentava uma série de projetos em andamento, concebidos conforme o perfil e demanda de cada localidade atendida. A constatação de que há falhas de planejamento é ostensiva no próprio texto do projeto, que, apesar de afirmar que as competências educacionais, sociais e produtivas da FUCAM serão, abre aspas, transferidas, fecha aspas, para a Secretaria de Estado de Educação, não estabelece medidas concretas que viabilizem essa incorporação e se limita a determinar a transferência de servidores atualmente lotados na Fundação para a Secretaria. Essa movimentação de pessoal não assegura, por si só, que a Secretaria conseguirá desenvolver atividades fora do escopo de suas finalidades e para as quais não tem estrutura, expertise ou afinidade, pois abrange políticas afetas a campos diversos, nas áreas da agricultura, emprego e renda, meio ambiente, assistência social, entre outras, desenvolvidas segundo os princípios e valores históricos que orientam a Fundação. Ademais, no comando do parágrafo segundo do artigo segundo, há uma ambiguidade. Não fica claro se o objetivo é determinar a manutenção dos cursos e atividades atualmente desenvolvidos pela FUCAM, cuja oferta poderá se extinguir após a conclusão dos respectivos ciclos ou estabelecer a atribuição permanente da Secretaria de ofertar esses cursos. Com a extinção da FUCAM, não há garantia de que essa oferta será permanente. Não nos parece que a Secretaria de Educação, cuja atuação nas políticas de educação se rege por normas e procedimentos predominantemente padronizados e centralizados, já que gere uma política de universalização do ensino com critérios uniformes a serem aplicados em todo o Estado, possa promover ações que, por sua natureza, requerem medidas descentralizadas, flexíveis, diálogo estreito com as comunidades locais e trabalho intersetorial intenso. Enfim, são diversas frentes de atuação que só a FUCAM, no exercício da sua autonomia e considerando suas especificidades, sua história, sua capacidade de envolvimento direto com as populações do campo, beneficiárias de suas políticas, poderia exercer com excelência que, ao longo de sua trajetória, tem exercido. Fica evidente que a decisão de extinguir a FUCAM foi tomada a revelia dos legítimos interesses nas ações da Fundação. A Secretaria respondeu negativamente ao ser questionada na diligência se houve consulta às comunidades escolares e aos municípios por meio de audiências públicas ou debates nas regiões de atuação da FUCAM para avaliar a viabilidade e pertinência de transferência das suas competências ao órgão. Não houve compromisso do governo em compartilhar ou discutir seus planos com segmentos verdadeiramente envolvidos no trabalho da FUCAM. Tampouco, os membros do Conselho Curador da Fundação foram chamados a discussões prévias sobre a proposta. A esse propósito, em audiência pública realizada por esta comissão em 23 de março deste ano, para debater os impactos do Projeto de Lei 359, representantes das comunidades escolares, prefeitos, vereadores e ex-alunos da FUCAM indignaram-se pela forma autoritária como a proposta foi concebida, sem diálogo com a sociedade e sem visita aos municípios envolvidos. Enfim, sem a preocupação mínima em conhecerem, loco, o trabalho desenvolvido pela Fundação para orientar uma tomada de decisão. Na mesma audiência, ressaltou-se também a necessidade de proteger o patrimônio da FUCAM, não apenas o patrimônio material, mas sua memória e significado, que se perpetua na história de seus centros educacionais e dos alunos que por eles passaram. Com respeito ao patrimônio material, conforme declaração da secretaria, na resposta à diligência, consta o registro de 16 imóveis integrantes do patrimônio da FUCAM, 11 rurais e 5 urbanos. Apenas os imóveis rurais perfazem uma área de aproximadamente 29 milhões de metros quadrados. Na informação prestada, a secretaria declara que não há previsão de alienação dos imóveis pertencentes à FUCAM. É importante salientar, porém, que na audiência pública mencionada foi constatado que houve uma reunião entre a Secretaria de Estado de Governo, a direção da FUCAM e o empresário José Salim Matar Jr., na qual foram apresentados dados sobre os imóveis da Fundação, incluindo sua localização e extensão. A informação foi confirmada pela presidente da FUCAM, Geraldina Rodrigues de Souza, que afirmou ter sido convocada para a citada reunião com o fim de prestar informações sobre os imóveis da Fundação. A ocorrência da reunião suscitou espanto entre os parlamentares presentes que questionaram sobre qual seria a justificativa para que o empresário, sem relação com a administração pública, mas vinculada a ramos de negócios, beneficiários de incentivos fiscais concedidos pelo governo do Estado, participassem de encontros para discutir questões próprias de uma fundação educacional pública. Todas essas considerações trazem incertezas diversas quanto à verdadeira destinação do patrimônio da FUCAM. Ainda com relação a esse tema, o artigo 4º do projeto estabelece que os bens imóveis que constituem o patrimônio da FUCAM serão incorporados ao patrimônio do Estado, cabendo à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão proceder aos atos necessários à sua destinação. Considerando apenas o que é afirmado no texto do dispositivo, não haveria, de fato, certeza quando a utilização desse patrimônio é em prol da comunidade das ações da FUCAM nos territórios que atualmente ocupam. No que tange aos profissionais lotados na direção, nas unidades de ensino e nos centros educacionais da FUCAM estão em exercício 630 servidores não efetivos, contratados, convocados, recrutamento amplo ou terceirizados, para 182 servidores efetivos, de acordo com as informações fornecidas pela Secretaria. Dos efetivos, 75% estão lotados nas escolas estaduais que integram o sistema de ensino formal e, portanto, permanecerão em suas atividades. O mesmo não se pode dizer dos servidores com vínculo precário na situação da extinção da FUCAM. Assim, gera-se, além da incerteza em relação ao futuro da oferta de serviços da Fundação, insegurança quanto ao futuro da permanência dos profissionais não efetivos em suas atuais ocupações. Em suma, por todas as razões expendidas, neste parecer, esta comissão se coloca veementemente contra o projeto em análise. Não há vantagem ou justificativa plausível para a extinção da Fundação Caio Martins e a transferência de suas competências para a Secretaria de Estado da Educação. O que acreditamos não se efetivará da forma que se pretende, pois há uma forte tendência dos projetos e das ações do FUCAM se descaracterizarem e paulatinamente serem extintos. Se aprovado, o projeto faria desaparecer uma instituição de excelência com história e atuação consolidados no atendimento às comunidades do campo, o que seria uma perda inestimável para os municípios atendidos, para alunos e ex-alunos e suas famílias, para os profissionais envolvidos, enfim, para toda a sociedade mineira. No que se refere ao projeto de lei 374 de 2023, anexada à matéria em estudo, a iniciativa é louvável, uma vez que afirma a continuidade da fundação com todas as suas prerrogativas, competências e estrutura, o que estaria plenamente alinhado ao posicionamento desta comissão. No entanto, a iniciativa de projetos de lei que versem sobre a estrutura da administração pública é de competência privativa do governador, conferida pelo artigo 90 da Constituição Estadual, que é aquele reserva a prerrogativa de dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. Desta forma, poderia restar inócua a iniciativa de tentar reafirmar a continuidade da FUCAM por essa via. Entendemos que o mais viável e consoante ao interesse público é a manutenção e valorização da FUCAM com as devidas garantias legais que a instituição já detém. Diante do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei 359 de 2023. Colegas, este é o parecido. O parecer está em discussão, para discutir o deputado Leleco. Poderia usar a palavra para dizer o bom dia às pessoas que se deslocaram para cá, mas ao ver a cara de tristeza, eu vou preferir falar outras palavras e depois dizer o porquê do bom dia que vai se juntar à luta. Eu fiquei aqui ouvindo o parecer proferido pela professora deputada Beatriz, olhando aqui para Macaé. Macaé, professora, foi secretária estadual de educação do estado de Minas. O Ricardo, a Lohana, que também está ligada à educação, professora da rede privada ligada à educação e eu, professor de história. E passando por esses dias, Denise Romano, a quem a gente agradece profundamente a dedicação e luta à frente do Sindhute, a gente conseguiu ver a capacidade de maldade que reuniu pessoas que se diziam fora do âmbito da política, do âmbito da política, dos partidos políticos e que chegaram ao poder em Minas Gerais a custo da negação da política. Alguém dizer que é novo e que tinha condições financeiras de se manter porque era um empresário bem-sucedido e que aquela riqueza não bastava, eu não sei o que se faz com tanto dinheiro, o que se faz com tanta coisa, mas o fato é que agora eu estou compreendendo mais que a cabeça de quem tem é sempre querer ter mais. e ter para si, não para o outro. Consequentemente, eu estou dizendo isto por conta da injustiça que todo o projeto de lei da reforma administrativa trouxe, mas em especial nós pudemos viver esse capítulo com a fundação Caio Martins, o episódio da crueldade contra as populações mais pobres, contra aqueles que nada tem e que diante do que tem vieram se agarrar com força para manter a fundação Martins. Caio Martins. Então, nesses dias que vivemos a visão histórica que tinha esse governador e que estava lá estampada na página do governo de que Tiradentes era um bandido, eu fiquei imaginando Caio Martins sentado aqui olhando para nós quando os via com este lenço no pescoço. E confesso que ouvi deputado aqui prestando continência ao Caio Martins naquela audiência pública olhando para vocês sendo homenageado porque lembravam desse jovem Caio Martins da história ligada a esta bravura eu ouvia a história mas eu fiquei imaginando ainda o Caio Martins sentado aqui pensando assim por que que foram dar o meu nome a minha história para uma coisa tão bonita que querem hoje matar? Se permaneceu vivo na história da Fucan a vida de um jovem que pode ter inspirado gerações e gerações por que matar? E aí logo a palavra matar me voltou à mente é com dois T's não é mentira e eu estou aprendendo a dizer que o governador de estado ele hoje se ocupou de fazer uma extensão privada da sua vida uma extensão dos seus negócios com os tentáculos na mão daquilo que é do povo e é por isso que eu solicitei a professora Beatriz que pudesse falar antes se não for pela sensibilidade do meu coração e da minha formação pela dureza pela crueldade que não é programática mas é uma proposta de tomar de assalto a vida a história e até a nossa esperança se não é por isso o que há de ser? Então a minha palavra aqui não é uma palavra rápida jogada ao vento de palavras que se joga para qualquer pessoa é uma palavra para as pessoas que transmitiram uma tristeza durante a leitura deste parecer que a professora Beatriz acabou de ler sabe por quê? diante da derrota cabe ao ser humano profunda consternação porque ali é o tempo em que a gente talvez na maior sinceridade com Deus a gente esteja fazendo uma oração e um pedido e o pedido que a gente faz a Deus é que nos coloque longe desse demônio e aqui eu quero dar nome ao que eu chamo de Deus e ao que eu chamo de demônio Deus aqui eu chamo a esperança de que na nossa luta a gente vai manter a fundação Caio Martins com a sua autonomia política com seus serviços sendo ampliados e com os recursos sendo colocados para que a gente dê continuidade a essa luta de mais de oito décadas e de demônio nós vamos nominar aqueles que se ajoelharam diante do governador e do Salim Matar e nós estamos aqui evocando para nós a figura do líder o líder do governo na assembleia a quem a gente vai dirigir palavras pedindo a ele que se levante diante desse governador e mostre a sua grandeza filho do Ziza Valadares o deputado Gustavo Valadares ele precisa e pode ter altivez de enfrentar o governador seja promovendo justiça nas duas comissões que sucedem essa seja diante da presidência da assembleia porque está na mão do Gustavo Valadares enfrentar o Zema e dar vida ao sonho ao projeto da Fucam eu estou dando nome de demônio ao Zema mas se o Gustavo se juntar a ele vai ser um codemônio porque é irmão do demônio e queria dizer ainda que deixei para falar para Beatriz para Lohana e para a Macaé em especial do respeito que cada um de nós temos aqui eu e o Ricardo hoje pela história pela valentia mas pela sensibilidade que vocês carregam ao travar uma luta tão importante como esta e por isso que o nosso requerimento ele precisou hoje ser amparado pela decisão da nossa presidente da comissão para que a gente justamente pudesse olhar de novo para cada um e cada uma aqui e dizer o seguinte vamos transformar a nossa angústia em luta vamos transformar a injustiça em vontade da gente não deixar com que levem a nossa esperança porque o meu bom dia hoje ele é um sincero pedido para que vocês descruzem o braço ranque da cara um sorriso e vão para a luta porque não tem outro lugar para a gente vencer se não na nossa luta enfrentem constranjam coloquem esses deputados no lugar de vocês com a alteridade daqueles que estão sofrendo para que a gente dê cabo dessa tarefa essa é a minha palavra de bom dia para cada um e para cada um Obrigada deputado parecer continua em discussão continua em discussão pela ordem senhora presidenta para discutir deputado Ricardo Eu venho aqui mais uma vez primeiro cumprimentar a todos a todos vocês que vieram do norte de Minas do Jequitinhon e do noroeste aqui da grande BH também de Esmeraldas cumprimentar a todos vocês por essa luta que também é nossa e juntamente de vocês em nome da nossa amiga presidente da associação dos ex-alunos da FUCAM companheira Estela saudar todos os alunos da Fundação Caimartins todos os pais todos os familiares e todos aqueles que foram alunos eu particularmente tenho a alegria de conhecer muitos deles não tive a oportunidade de estudar na Fundação Caimartins mas tive a condição de poder presenciar muitos amigos e familiares que ali passaram quero aqui companheira Beatriz cumprimentar a nova presidente cumprimentar a deputada Macaé a deputada Lohana e assim como bem colocou o deputado Leleco nós propusemos também debater esse assunto tão importante na Comissão de Participação Popular mas nós não deixaríamos nunca de valorizar essa luta árdua da Comissão de Educação que também é da Participação Popular em debater esse assunto tão importante e tão delicado aqui para as nossas famílias enquanto nós observamos que o governo do estado prioriza mais de 200 milhões de reais por ano num programa chamado Trilhas do Futuro para incentivar as entidades privadas a ofertar ensino profissionalizante para os alunos da rede pública em detrimento de priorizar recursos para a Fundação Caimartins que é a fundação do berço da agricultura familiar a fundação do berço dos nossos jovens poderem permanecer no campo é mostrar a sociedade que o governo não está preocupado com o povo e aí eu falo por todos os caminhos que eu percurro sou da região sou lá de São João da Ponte conheço muitos aqui há muito tempo do dia a dia nós vermos aqui parlamentares que vão lá bater na porta da casa de vocês pedindo apoio pedindo voto lá no período de eleição e agora não terem a honradez e a humildade de caminhar junto com a pauta de vocês é um tapa na cara de cada um aqui não falo por questões eleitorais não falo por isso eu falo porque o sonho de ver um país melhor de ver um estado melhor passa pela educação passa pela educação do campo e a extinção da fundação Caimartins é a extinção dos sonhos de uma juventude do campo uma juventude que se prepara para ocupar os espaços de trabalho na região norte no noroeste no Jequitinhonha em qualquer canto do estado em qualquer canto do país e além disso bem colocado no relatório da nobre deputada Beatriz a FUCAM é um patrimônio histórico e material e esse patrimônio não pode ser extinto eles devem ser fortalecidos pelo estado por isso eu deixo aqui registrado o meu repúdio a minha indignação com o governo do estado e com esses parlamentares que vão lá fazer papel de trouxa de nós que vão lá falar que querem levar a educação que querem levar a desenvolvimento e agora querem votar contra o direito do povo de ter educação no campo de qualidade por isso nós queremos combater o êxito rural queremos que o estado invista na capacitação cumprindo o piso nacional de educação proporcionando condições dignas de trabalho valorizando esse patrimônio que é a Fundação Caio Martins em seus mais de sete campos e nós propusemos aqui deputado Macaê um projeto de lei que tramita nessa casa que reconhece como patrimônio histórico cultural e imaterial a Fundação Caio Martins para fins do estado então mais que lutar para que esse projeto seja arquivado junto com o apoio dos novos deputados da ELECO nós queremos pedir aqui que os novos colegas aqui dessa mesa assinem conosco a coautoria desse projeto e que cada um de nós entre hoje e os próximos dias possamos mobilizar todos os deputados gente eu fui diretor-geral do IDENE durante um período do governo que lá estive e desempenhamos várias parcerias com a Fundação Caio Martins proponvemos várias atividades de fortalecimento da educação no campo e aí o governo do estado aprovou aqui uma reforma administrativa que sucateou o IDENE que botou o IDENE no cantinho de sala da CEDESE para não deixar que tenha políticas públicas de fortalecimento dos arranjos produtivos de fortalecimento do acesso à água das políticas sociais e aí ele propôs acabar com a Fundação Caio Martins é propor mais uma vez que a nossa região não tem vez nem voz nesse governo então nós estamos aqui combativos deputada Beatriz e para concluir eu quero aqui gente fazer esse compromisso para que nós não deixemos esse projeto passar e trazer um depoimento semana passada recebi em meu gabinete o prefeito de Juvenilha meu amigo Romulo e quando eu coloquei para ele a situação que caminhava o projeto do governador da extinção da Fundação Caio Martins nessa casa ele foi a lágrimas Romulo não fique assim levante a cabeça mobilize os deputados que você tem relação que você apoiou que as suas lideranças apoiaram mesmo que não tenha mandato hoje porque eles tem relação com deputados que estão aqui para votar esse projeto para que eles não votem Romulo levante a cabeça ajude que nós deputados que estamos aqui junto com as deputadas Macaé com a deputada Beatriz com a deputada Lohana e o deputado Leleco combativos pela não extinção da FUCAM possa convencer a maioria dos deputados a não deixar nem ir para o plenário esse projeto que é um absurdo então gente vamos todos de hoje até amanhã nos próximos dias encampar essa luta como foi proposto pela deputada Beatriz e não deixarmos o governo cometer essa arbitrariedade com os nossos sonhos obrigado presidente obrigado deputado para discutir deputada Macaé Evaristo gente bom dia para todo mundo quero saudar vocês por essa força por essa energia de estar aqui saudar em nome da Estela que preside a associação dos ex-estudantes da FUCAM mas eu sei que aqui tem inúmeras pessoas que tem relações diferentes com a FUCAM e reconhecem esse patrimônio do nosso estado cumprimentar aqui a deputada Beatriz Serqueira presidente da nossa comissão e dizer para ela como que ficou não vou falar que ficou bom porque todos os pareceres que a BFA são muito bons mas da relevância e da consistência e de como que ela trouxe a história dessa instituição para reafirmar que uma posição da nossa comissão que é a defesa intransigente do direito à educação do direito à educação para todos e uma compreensão que essa diversidade de experiências e a FUCAM eu acho que é um exemplo para nós disso foi muito importante na história da educação do nosso estado e do nosso país para fazer chegar a educação para uma população que sem a FUCAM não teria se educado quero saudar a deputada Lohana o deputado Leleca o deputado Ricardo e falar para o deputado Leleca a gente acha que ele é quase um padre não é gente? pelo jeito que o Leleca fala que hoje Leleca é dia de Santa Zita Santa Zita é a padroeira das trabalhadoras domésticas por isso esse dia hoje no Brasil é um dia dedicado às trabalhadoras domésticas e eu fiquei pensando muito sobre isso quando eu penso a história da FUCAM porque eu sei aqui que muitos alunos estudantes egressos da FUCAM tinham muitas vezes a mãe ou o pai que era trabalhador doméstico ou era trabalhadora doméstica muitas aqui eu vou dizer na região metropolitana de Belo Horizonte que muitas vezes criava família com muita dificuldade ou era o agricultor que muitas vezes é um trabalhador doméstico porque trabalha para os outros muitas vezes e essas pessoas que durante boa parte da história do nosso país elas foram desprovidas dos direitos completamente do direito ao trabalho decente porque veja bem a PEC das trabalhadoras domésticas só foi possível ser aprovada depois que o Lula foi presidente e foi uma luta porque as pessoas não reconhecem o direito o direito ao trabalho decente assim como tem muita dificuldade de reconhecer e garantir o direito à educação para as populações mais vulneráveis para as populações do campo para os filhos das trabalhadoras domésticas das trabalhadoras do campo no nosso país infelizmente nós temos uma elite no nosso país que tem horror de que nós eu falo porque eu tenho uma origem humilde de que nós tenhamos acesso à educação porque a gente sabe que o acesso à educação abre portas faz com que a gente amplie a nossa consciência dos direitos faz com que a gente tenha força para estar aqui para lutar faz com que muitas vezes uma mão que a caneta é muito pesada porque às vezes a inchada nos ensina de um jeito que a caneta para a gente é muito pesada mas a gente sabe que nós precisamos pegar essa caneta pegar essa caneta nesse momento para votar contra um projeto como esse que é um projeto de expropriação do Estado de Minas Gerais da população de Minas Gerais e principalmente gente a FUCAM que tem esse perfil que é um perfil de levar a educação para o interior o nosso Estado que além de ser um Estado gigante quase do tamanho de um país nós ainda temos algumas regiões do nosso Estado com grandes extensões de terra pouca concentração populacional e aí como é que a gente faz para garantir o acesso aos estudantes a gente fala e aqui na própria comissão de educação não sei se foi ontem de uma audiência uma vereadora aqui do interior dizia para a gente da situação do transporte escolar como que tem crianças em Minas Gerais que estão muitas vezes saindo de casa quatro horas da manhã cinco horas da manhã para conseguir chegar na escola em torno de meio dia ter aula até quatro cinco da tarde e voltar e chegar em casa oito da noite eu fico pensando se o governo do Estado e se o governo Zema compreende que isso é um modelo para a educação das populações do campo que uma criança tenha que passar de dez a doze horas do dia dentro de um transporte em precárias condições para que ela tenha acesso à educação quando a gente tem e pode fortalecer experiências como a da Fucam que poderiam garantir e garante condições dignas condições dignas de acesso à educação é claro gente que toda proposta ela vai se aperfeiçoando com o tempo e acho que a gente tem que buscar isso mas a extinção da Fucam nesse momento nos parece que atende a um processo muito exclusivo se apropriar do patrimônio da Fucam expropriar os estudantes do direito à educação sabe por quê? porque a gente vive um governo que propõe um não Estado então tudo que é riqueza do povo de Minas Gerais tem que ser entregue tem que ser entregue de uma maneira patrimonialista para alguns grupos como diz o Leleco o Zeme é de matar ele faz essa brincadeira mas não é brincadeira é para dizer que para os amigos do Zema deve ir toda a riqueza do Estado e para nós trabalhadores e trabalhadoras não tem que ter nada nem direito à educação nem professores bem remunerados nem escolas públicas com participação popular que a gente possa escolher e dizer o que é melhor para os nossos filhos e filhas eu falo isso Leleco e eu comecei dizendo das trabalhadoras domésticas porque eu tenho um exemplo na minha família o meu genro é filho de uma trabalhadora doméstica e estudou na FUCAM e hoje eu nem sei falar essas profissões modernas que tem agora que é analista de sistema trabalha para multinacional e tudo mais jamais faria uma trajetória como essa jamais teria uma trajetória como essa se não fosse uma instituição como a FUCAM e eu sei que aqui não preciso pedir está cheio de exemplos nós sabemos e vocês sabem mais do que eu a diferença que a FUCAM fez na história familiar porque muitas vezes e eu vou dizer as nossas famílias gente eu fico assim emocionada porque nossas famílias souberam construir estratégias muito importantes para a nossa emancipação inclusive às vezes as pessoas pensam às vezes não foram todos os irmãos que foram para a FUCAM porque às vezes a família não podia dispor de todos os filhos a nossa pobreza era tão extrema que muitas vezes a gente tinha que escolher qual é o irmão que ia estudar para ajudar aos outros então não compreender isso não compreender isso é de uma desumanidade desumanidade sabe e aí gente é isso eu vou voltar a comparecer da deputada Bia com muita tranquilidade mas dizendo o seguinte eu tenho certeza nós vamos seguir lutando e a nossa luta ela é histórica nós já sofremos muitas derrotas no caminho mas fomos capazes de sempre levantar e lutar pela nossa dignidade nós nunca abrimos mão disso e vamos seguir lutando pela permanência da FUCAM para discutir para ser deputada Lohana bom dia gente força Macaé força Macaé porque essa luta dos nossos antepassados da mãe do seu genro é essa luta a luta de todos os alunos ex-alunos da FUCAM é essa luta que mantém a gente de pé aqui e você mantém muita gente de pé aqui então força porque a sua história inspira muita gente a história do seu genro inspira muita gente a história dos ex-alunos da FUCAM inspira muita gente e é por isso que a gente está aqui hoje gente não tem nem o que falar do parecer da Beatriz a deputada trouxe de forma muito clara a seriedade da proposta de extinção da FUCAM a seriedade e todos os vazios e as respostas que o governo não nos deu respostas retóricas respostas que traziam três de oito pontos que a gente tinha apontado um de nove pontos que a gente tinha apontado e hoje aqui a gente espera que eles aproveitem esse momento e essa oportunidade para dar essas respostas mas o nosso parecer já é contrário porque aquela frase daquela placa que está ali no fundo daquele cartaz é maravilhosa educação não se extingue educação se amplia essa é isso é o que a gente tem que ter em mente aqui hoje extinguir a FUCAM é um gesto de desrespeito a toda Minas Gerais não é só os moradores de Buritizeiro de Esmeralda Januária Juvenilha e todas as cidades em que a FUCAM está não é um gesto de desrespeito a toda Minas Gerais e eu vou reiterar eu queria ser curta na minha fala porque inicialmente eu nem planejava falar eu queria ouvir mas eu vou reiterar o pedido que a Bia fez a vocês e que o Leleco fez a vocês hoje é um momento muito importante de convencimento então eu peço de coração que vocês passem nos gabinetes dos deputados e deputadas dessa casa a fulana é do PL não vou lá não é lá que mais tem que ir é lá que mais tem que ir porque nós da federação do bloco de oposição vocês já tem nós já estamos com vocês então é lá nos deputados que estão na base do governo onde as conversas vão ser mais difíceis e mais desafiadoras e vocês mais vão ter que exercitar o poder de convencimento de vocês que acreditem a gente está aqui tentando todo dia mas a gente precisa de vocês é nesses lugares em que vocês serão mais importantes é lá no plenário da assembleia mostrando humanizando colocando a cara da fundação Caio Martins para que todos os deputados vejam e as deputadas também a seriedade de apoiar essa proposta criminosa de extinção da Fucam então eu peço a todos vocês que façam esse processo hoje eu não sei a que horas vocês vão voltar mas se for possível que vocês passem o período da tarde aqui por favor façam isso façam isso porque senão a gente vai perder façam isso porque senão a Fucam vai ser extinta o governo tem maioria e a gente precisa convencer os deputados da base da importância da Fucam e da importância de manter a fundação forte e imponente como ela sempre foi e precisa permanecer eu relembro ao governo que está presente aqui hoje que acabou de ser feita a assunção de oito escolas para a Fucam é um processo que não se não dá para entender como é que você fortalece a instituição levando mais oito escolas para ela em cidades diferentes e aí depois você propõe a extinção você não explica o que vai ser feito com os servidores você não explica o que vai acontecer com os contratados quando serão demitidos você não explica como é que vai ficar a educação no campo o governo Zema detesta a Fucam porque ele detesta a educação libertadora porque ele detesta a educação que traz a formação de senso crítico e hoje eu peço a vocês que ajudem a gente a falar com os deputados da base do governo sobre a urgência de nós mantermos a Fucam de nós mantermos a Fucam forte e imponente eu quero também fazer um cumprimento ao meu amigo vereador Ronaldo de Timóteo professor também na luta na luta pela educação pública que está aqui prestigiando a reunião da comissão de educação muito bom te ter aqui com a gente Ronaldo e aproveito para falar dos vereadores houve audiência pública nas câmaras de vereadores das cidades e como que os vereadores em todas as cidades todas as cidades e como que os vereadores se comportaram favoráveis a não fechamento da Fucam pois é esses vereadores tem que mostrar a cara porque muito provavelmente todos os vereadores não estou falando só de um ou outro que está aqui não estou falando de todos que se posicionaram porque muito provavelmente esses vereadores tem deputados e eu não sei se são todos os deputados deles que são do nosso bloco pode ser que não sejam e eu respeito muito o vereador porque eu fui vereadora por dois anos mas o vereador é o político que está mais perto da população é o político que tem mais condição de levar para a população os desmandos do governo então eu peço por favor que esses vereadores que tem deputados que não são do nosso bloco o bloco democracia e luta que tem deputados comprometidos com a Fucam deputados do PV meu partido do PSOL do PT da rede de sustentabilidade do PC do B se os deputados de vocês não são do nosso bloco por favor batam na porta deles e peçam o compromisso com a Fucam porque senão gente fica ruim para vocês também aí não dá como é que vai pedir voto para esse povo depois então eu peço sinceramente que o compromisso que eles dizem esses deputados e essas deputadas ter com as cidades e com as regiões de vocês que esse compromisso se materialize votando contra essa proposta criminosa do governo de Minas parabenizo novamente a relatora pelo parecer excelente e vamos para a nossa discussão obrigada obrigada deputada Lohana parecer continua em discussão não há mais oradores inscritos encerra-se a discussão em votação parecer as deputadas compõem o coro para essa votação porque são membros efetivos desta comissão deputada Macaia Varisto deputada Beatriz Serqueira e deputada Lohana as deputadas que concordam com o parecer que é pela rejeição do projeto de lei 359 permaneçam como se encontram o parecer foi aprovado portanto a posição da comissão de educação ciência e tecnologia é pela rejeição do projeto de lei 359 passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e votação de proposições da comissão só mais uns minutinhos está bem? a gente vai terminar a nossa votação requerimento de comissão 1489 de 2023 de autoria da deputada Macaia Varisto que se realiza a audiência pública para debater educação especial na perspectiva inclusiva requerimento de comissão 1489 de 2023 do deputado Cristiano Silveira que seja encaminhado à Universidade do Estado de Minas Gerais pedido de providências para avaliar a possibilidade da criação do curso de fonoaudiologia e terapia ocupacional na modalidade de graduação ou como obtenção de novo título para a formação de profissionais voltados ao atendimento individual especializado para pessoas com deficiência requerimento de comissão 1383 de autoria da deputada Lohana que seja realizada a audiência pública para debater a importância e identificar como tem sido realizada a implementação de equipes multiprofissionais com psicólogos e assistentes sociais para mediação das relações de conflito no âmbito das escolas das redes públicas nos termos da lei federal 13.935 de 11 de dezembro de 2019 no âmbito do Estado que seja encaminhado requerimento de comissão 1382 de autoria da deputada Lohana que seja encaminhado ao conselho regional de assistência social da sexta região em Belo Horizonte pedido de providências para que seja realizada a fiscalização no intuito de se averiguar a quais condições de trabalho estão submetidos os assistentes sociais contratados pelo governo de Minas para atendimento da lei federal 13.935 de 11 de dezembro de 2019 requerimento de comissão 1381 de autoria da deputada Lohana que seja encaminhado ao conselho regional de psicologia em Belo Horizonte pedido de providências para que sejam realizadas fiscalizações para se averiguar a quais condições de trabalho estão submetidos os psicólogos contratados pelo governo de Minas Gerais para atendimento da lei federal 13.935 de 11 de dezembro de 2019 requerimento de comissão 1367 de autoria do deputado Betão que seja encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providências para que sejam suspensas as novas autorizações e reconhecimentos e renovações de reconhecimento de cursos de graduação de fisioterapia e terapia ocupacional na modalidade à distância requer também que o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional seja incluído no grupo de trabalho criado pela portaria MEC 688 de 2022 criado para subsidiar a regulamentação de cursos de graduação em direito psicologia odontologia e enfermagem na modalidade à distância com vistas a garantir que essas categorias por meio de seus representantes do conflito tenham espaço para debater as especificidades da formação e atuação profissional requerimento de comissão 1483 de autoria da deputada Lohana que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido em Belo Horizonte à Superintendência Regional de Ensino SRE Divinópolis pedido de providências para que melhorias sejam realizadas na escola estadual Patronato Bom Pastor localizado na rua Itutinga 600 Bairro Bom Pastor em Divinópolis inclusive visando garantir a segurança e integridade física daqueles que frequentam a escola através das seguintes ações A. Melhoria na biblioteca B. Construção de um auditório C. Melhorias na infraestrutura da escola pintura e piso D. Cadastramento da escola para atender na modalidade educação de jovens e adultos requerimento de comissão 1485-2023 de autoria da deputada Lohana que seja encaminhada à reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais pedido de informações quanto à perspectiva de abertura de curso de fonoaudiologia e terapia ocupacional na respectiva instituição de ensino requerimento de comissão de autoria dos deputados Beatriz Serqueira Macaé Varisso Lohana e do deputado Leleco Pimentel que seja realizada audiência pública para debater a importância da valorização e carreira dos especialistas em educação básica bem como suas condições de trabalho no Estado requerimento de comissão de autoria das deputadas Beatriz Serqueira Macaé Varisso Lohana e do deputado Leleco que seja encaminhado que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos servidores públicos estaduais aposentados da carreira da educação básica são esses requerimentos consulto as deputadas se quer destacar para votar em separado alguns dos requerimentos lidos só esclarecendo que no requerimento 1485 de autoria da deputada Lohana que seja encaminhada a reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte e Pedido de Informações quanto à perspectiva de abertura dos cursos de fonoaudiologia e terapia ocupacional nas respectivas instituições de ensino se não há destaque nós votaremos todos os requerimentos em bloco as deputadas que concordam com os requerimentos permaneçam como se encontram o requerimento foi aprovado antes de passar a primeira a parte da nossa audiência pública que nós vamos agora é fazer a escuta da comunidade das comunidades que defendem a nossa querida fundação Caio Martins essa foi uma opção nossa de que nós apresentássemos o requerimento desculpa o parecer não sozinhas mas com vocês porque a gente só tem chance de vitória para que a fundação Caio Martins continue existindo se nós nos juntarmos então foi uma opção foi um ato de defesa da fundação ao realizarmos a votação do parecer para que vocês levem no coração de vocês que aqui na Assembleia Legislativa tem quem defender a educação então essa defesa nossa é uma defesa de perspectiva de futuro porque é impensável como que uma sociedade pode se desenvolver fechando escola em 2020 o governo Zema destruiu uma escola do campo lá no sul de Minas uma escola que atendia as pessoas que lutam por reforma agrária popular aquela imagem da destruição o trator jogou no chão a escola essa é a imagem do governo Zema daquele que joga no chão a escola porque não tem outra explicação como que você depois de uma pandemia com todos os indicadores de desigualdades aumentando no nosso estado e portanto você precisa ter mais acolhimento e mais instrumentos públicos da educação você extingue uma fundação para pegar cargos e para interesses privados em relação ao seu patrimônio então nós quisemos fazer desse processo um processo coletivo mesmo saindo o parecer da comissão nós continuaremos fazendo a luta em defesa da comissão da fundação fazendo as visitas técnicas então nós vamos levar a comissão de educação a cada unidade da fundação pelo menos esse é o nosso desejo para que além de nós todos possam conhecer o que é a fundação e a sua importância então nós iniciaremos pela fundação Caio Martins em Esmeraldas está agendado para o dia 18 de maio a nossa visita à fundação e tentaremos agendar as demais visitas eu quero aproveitar um momento antes de fazer a composição e a chamada aqui da nossa audiência eu quero eu tentei achar quais seriam os melhores adjetivos para registrar a minha surpresa meu espanto quando no microfone de uma audiência de milhares de pessoas um comentarista faz ataques aos profissionais da educação eu vou pedir licença para vocês para eu deixar esse posicionamento porque hoje o ataque é aos profissionais da educação e ao sindiute amanhã pode ser a vocês porque as pessoas que são desinformadas ou eu estou com uma grande dificuldade de usar adjetivo para essa situação mas ou as pessoas que estão tão a serviço do pensamento do governo Zema que não tem o respeito com uma categoria tão importante com os profissionais da educação lamentável o que foi dito hoje no conversa de redação eu nem sou de fazer comentários sobre isso porque a vida é essa mesma a gente ouve coisas que a gente não gosta mas nesse caso não se trata de ouvir coisas que a gente não gosta se trata de um ataque às professoras da rede estadual e aí quando a gente vê ataques à escola a gente acha que está desconectado que é alguém lunático mas você tem incentivadores que atacam os profissionais da educação olha o que foi dito por um comentarista de nome Ricardo no conversa de redação de hoje de manhã na rádio Itatiaia usar uma audiência de milhares de pessoas para isso gente para atacar uma categoria e fazer insinuações absurdas vergonhosas eu vou ler porque eu não acreditei eu pedi a transcrição quando me contaram o que havia sido dito hoje de manhã isso não é liberdade de expressão isso não é direito de falar o que pensa quando você ataca uma categoria fazendo essa insinuação isso é gravíssimo porque você dá você dá a ideia de que mais pessoas possam atacar ele diz o seguinte e aí é transcrito e aí eu vou fazer o debate era sobre o anúncio do governo que vai enviar para cá a questão do reajuste do piso dos professores aí ele diz o seguinte e aí eu vou fazer uma conta já que mandou guardar o número guardei o número e vou fazer uma conta para o sindicato para quem está reivindicando essa sem nenhum nome disso aí 4.420 reais para 40 horas 24 horas proporcionalmente daria 2.652 o que o sindicato quer é se apropriar de 1.400 reais quase 1.400 não é de 1.800 reais para fazer nada e quem vai pagar esse sindicato porque se o professor vai trabalhar 24 horas e ganhar a mesma coisa do que alguém 40 horas alguém está subsidiando isso aí eu não estou a fim de pagar não mas o Ricardo deve estar a fim de pagar os benefícios da localiza não é? então aqui há um recorte de classe explícito vergonhoso um microfone de audiência fazer uma suposição olha só a suposição de que alguém vai se apropriar da diferença entre o que se reivindica e o que o governo quer pagar alguém dizendo que a pessoa quer receber mais para trabalhar menos porque essa é a tradução dessa fala a gente não precisa de ficar hashtag somos todos em defesa da escola quando elas são atacadas não porque esse tipo de comportamento é o que ataca a escola é dizendo que a professora quer ganhar mais mesmo não trabalhando do que ela tem que trabalhar a desinformação é assustadora Ricardo leia a legislação estadual emita as suas opiniões que são nesse nível que você consegue fazer aqui mas saiba da legislação falar que você não quer pagar a conta de uma professora ganhar 4.420 reais é porque você quer pagar a conta da localiza você quer pagar a conta dos benefícios fiscais das isenções dos privilégios que são reais no estado de Minas praticado pelos governos Zema não só porque a localiza porque a localiza é o nosso símbolo do absurdo é pagar a conta da mineração da dinâmica do governo Zema que deixa minerar tudo é essa conta que talvez você tope pagar não sei qual é a conta que você topa pagar mas a conta do ataque à escola você pagou hoje utilizando um microfone de uma audiência de milhares de pessoas depreciando a professora como se ela reivindicar uma miséria de 4.420 reais fosse algo fora do direito dela de fazê-lo é pagar a conta de quase 5 bilhões de reais que o Zema deixa de investir em educação e vocês passam pano porque esse é o esquema aqui no Estado é passar pano para 300% de aumento porque 300% de aumento que é aprovado mas uma FUCAM que pode ser extinta terça-feira que vem só acontece porque tem uma galerinha que faz isso aqui que você fez hoje de manhã no microfone porque a formação da opinião pública e a normalização de 300% de aumento passa por microfone de quem tem uma audiência de milhares de pessoas e passa pano porque está tudo bem aí a gente não consegue entender depois porque 300% de aumento na sociedade não gerou uma repercussão como é que um absurdo de 300% de aumento está tudo bem enquanto a pessoa está preocupada de alguém que vai se apropriar da diferença entre o piso proporcional e o piso integral e começa a atacar o sindicato para atacar a categoria isso é uma vergonha é lamentável mas é isso é a turma que não está afim de pagar o preço para uma professora de licenciatura plena ganhar 4.420 reais e 56 centavos você esqueceu do centavo Ricardo 56 centavos essa conta ele não paga mas os 300% de aumento ele deve topar pagar as mineradoras deve topar pagar porque isso aqui é um desserviço a educação que luta e um grande serviço ao governo Zema então assim é absurda é absurdo usar uma audiência para atacar uma categoria para fazer insinuações a quem faz luta de classes a quem faz a reivindicação da categoria desconhecendo a realidade ou então é topar pagar conta de quase 5 bilhões de reais que deixaram de ser investidos em educação e aí tudo bem o problema é a professora que reivindica o problema é a professora que luta e quer ganhar mais do que merece de acordo com a discussão aqui e utilização de concessão pública para fazer esses ataques então eu peço desculpas a vocês porque raramente eu inclusive falo sobre isso porque faz parte do jogo da democracia posições diferentes mas nesse caso do que foi dito hoje de manhã não se trata de democracia você atacar uma classe profissional como foi atacada desqualificando dizendo que alguém quer ficar com a diferença e dizendo que se quer trabalhar quer receber 4 mil reais trabalhe 40 horas isso não é isso não é é um ataque absurdo que cumpre a função de ajudar o governo Zema na sua narrativa de proporcionalidades então eu queria deixar essa deixar essa consideração aqui e passo a palavra as considerações da deputada é Beatriz está fácil não estava pegando aqui um monte de conta que esse cara deve topar pagar para falar mas como a gente já estendeu muito e nós precisamos ouvir eu vou deixar para comentar isso depois mas me sentir 100% contemplada pela sua fala eu só preciso explicar a todos que estão presentes que eu vou me retirar por alguns minutos para me reunir com o vereador Ronaldo volto para a audiência mas é para explicar porque todos estão aqui e ao mínimo ter a presença dos deputados e das deputadas já já eu retorno tá bom muito obrigada deputada isso o importante é vocês saberem que o bloco democracia e luta está conosco eu quero agora então vamos passar para a nossa audiência para a gente falar mais da importância da FUCAM ocupar esse espaço em defesa do que é importante passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública vou registrar todos os nossos convidados convidando-os para compor a mesa conosco e depois nós vamos passar a palavra a cada um e a cada uma quero convidar a Estela Aparecida de Abreu Santos presidenta da Associação dos Ex-Alunos da FUCAM e analista educacional na Superintendência Regional de Ensino de Januário bem-vinda Estela convidar o Fernando Antônio França Júnior assessor-chefe de Relações Institucionais da Secretaria de Estado da Educação representando o secretário Igor Varenga bem-vindo Fernando convidar a Jéssica Braga vereadora da Câmara Municipal de São Francisco bem-vinda Jéssica conosco convidar o Frederico Correia Lima de Carvalho chefe de gabinete da presidência da FUCAM representando a presidenta Geraldina Rodrigues Frederico bem-vindo convidar Luiz Fábio Macedo Palma presidente do Conselho de Desenvolvimento no Núcleo de Urucuia bem-vindo Luiz Fábio convidar João Limpon de Almeida representante da família do fundador Manuel José de Almeida e Márcia de Sousa Almeida bem-vindo João João Naves de Melo representante da bandeira do Urucuia liderança do Folclore Mineiro que está conosco virtualmente também bem-vindo João Naves convidar o vigário da paróquia Santa Quitéria de Esmeraldas Padre Ângelo Márcio de Paula bem-vindo Padre Ângelo convidar a Mauri Wagner Rodrigues Pereira membro da Associação de Ex-Alunos da Fucam bem-vindo a Mauri convidar a Denise Romano coordenadora geral do Sindhute está aqui conosco para compor a mesa conosco também bem-vinda qual que é o nome que é do senhor? pode tirar uma pertinho para não falar o nome convidar o presidente da Câmara Municipal de Esmeraldas Crivas Aparecido para estar conosco também aqui na mesa dos trabalhos bem-vindo pessoal para a gente ouvir todo mundo e dar tempo ainda de vocês fazerem um trabalho didático pedagógico que vocês farão quem eu não convidei? eu preciso do nome convidar o vereador de Juvenilha para compor a mesa conosco Didi Dinega seja bem-vindo eu acho que a nossa mesa está super bem composta nós vamos agora então iniciar nós vamos convidar vocês têm trabalhos depois dessa audiência porque aqui nós já estamos todos juntos e precisamos que outros deputados estejam juntos com a gente então nós vamos combinar aí uma auto-organização de falas de cinco minutos de modo que todo mundo fale quem está aqui e quiser falar também fale nós encerremos os trabalhos a tempo de vocês almoçarem para vocês fazerem os trabalhos da tarde aqui na Assembleia Legislativa está bem? então nós vamos começar com vamos começar com com a Estela Maury Wagner Rodrigues Pereira que é membro da Associação de Ex-Alunos da FUCAM com cinco minutos a mesa vai sempre pedindo para concluir está bem? bom dia a todos e a todas quero aqui e cumprimentar os nossos colegas caimartinianos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais e em nome de todos caimartinianos quero cumprimentar meu amigo estudou comigo ali o Cate lá de Juvenilha prazer tê-lo aqui conosco Cate e cumprimentar todos os funcionários na pessoa do Veríssimo o vaqueiro lá de Urucuia cumprimentar todos os funcionários em seu nome viu Veríssimo é muito emocionante deputado Leleco a fala da deputada Macaé Evaristo esse sentimento que ela passou é o sentimento de todos nós de coração ferido espontâneo machucado eu iniciar a minha fala eu quero cumprimentar a mesa aqui desculpe o nome da Denise Romano que está aí trincheirado conosco aí com o Sindhute dando todo o apoio cumprimentar toda a mesa aqui presente eu quero começar a minha fala lendo uma mensagem aqui de uma mãe de aluno de um aluno que mandou para mim e eu fiquei um pouco emocionado com a fala dela deputado Leleco se eu se eu não se eu não expressar esse sentimento dessa mãe fica difícil para a gente iniciar esse debate bom dia meu amigo quero nessa manhã pedir a Deus que te ilumine com muita sabedoria que Deus possa te direcionar em sua fala para tocar no coração do nosso governador e que ele possa entender a importância da nossa querida Fucam em nossa comunidade uma comunidade que não tem condições financeiras para manter os estudos dos filhos mas encontra na Fucam um projeto de qualidade dando suporte conhecimento qualificação preparando seus filhos para um mundo melhor que Deus te abençoe e abençoe a todos isso é forte quando a deputada professora Beatriz fala desse desmando desse Ricardo da Itatiaia eu quero dizer para esse moço que eu não conheço eu não quero nem conhecer que a Itatiaia hoje virou um balcão de negócio e todos nós sabemos eu acompanhei essa fala hoje pela manhã só fugindo um pouco da pauta e pegando um gancho na fala dela a Itatiaia virou um balcão de negócio porque fala que Bento Rodrigues já estão com suas casas pintadas já estão com comércio funcionando com igrejas funcionando e é pura mentira Bento Rodrigues é aquela aquela comunidade que foi detonada acabado vidas perdidas pela uma mineradora que é base da ganância desse pessoal então PHBP eu nem quero falar esse nome então esse povo esse Ricardo deve fazer parte dessa dessa corja e quero dizer mais quando um aluno entra em uma escola e esfaqueia uma professora de 70 anos a fala desse moço traz uma indução para esses acontecimentos nós temos que ponderar temos que ponderar Caio Martins trouxe para a gente um respeito e aí a professora Estela fala com conhecimento de causa pedagógica que a escola regular não consegue cumprir o papel que a fundação Caio Martins desenvolve justamente por esses princípios de respeitabilidade e respeitar o professor eu sou filho de uma professora e lá na Jiboia na minha querida Jiboia professor Leleco lá tem um distrito lá pelo nome de Jiboia um lugar onde eu nasci no município de São Francisco e a escola estadual lá é o nome da minha mãe escola estadual Sebastiana Pereira da Silva e depois foi ser professora em São Francisco junto com o professor Jonás então eu creio eu nunca dei aula eu creio que hoje essa respeitabilidade aluno professor hoje é complicado você escuta a fala de um jornalista desse parece que ele está induzindo está jogando gasolina na fogueira bom vamos passar para a nossa pauta aqui é a associação dos ex-alunos e aí na pessoa da presidente a Estela Judás e o Diego um grupo de ex-alunos que contribuíram financeiramente com suas orações com pensamentos positivos nós fizemos deputado Leleco uma maratona de audiências públicas por onde existe nos territórios que existe a Fundação Caio Martins e algumas cidades também que não existem mas tem uma influência enorme pelo contexto de pessoas que estudaram na escola e o sentimento é único o norte de Minas está sem representatividade política viu professor Leleco deputado está sem representatividade política e em todas essas audiências públicas eu quero aqui abrir um parênteses e cumprimentar o vereador presidente da Câmara de Esmeraldas o vereador Clibas que nos recebeu tão bem ontem tão bem organizado a audiência pública e no final um cafezinho maravilhoso a gente não pode deixar de falar então essas audiências públicas nós percebemos e relatamos o envolvimento dos vereadores porque agora deputado é a eleição dos vereadores e prefeitos e eles têm esse sentimento de pressionar os seus deputados porque deputado Leleco uma emenda impositiva a título de conhecimento se eu não me engano está na ordem de 13 milhões com mais algumas emendas de deputado federal de senado essa moçada deve chegar aí na cara dos 20 30 milhões qual que é a razão desses deputados da base do governador Zema extinguir a Fucam é consenso entre nós que não tem condições a Fucam administrar 2.500 hectares de terra 1.800 hectares de terra inadmissível as terras estão sendo invadidas e para completar deputado 30 segundos já existe calma já existe mandato de reintegração de posse e o governo não cumpre então nós não queremos medir força como governo eu quero fazer uma fala aqui um parênteses nessa fala minha seu nome é Frederico é o Frederico que está representando aqui a a presidente Geraldina o Frederico com todo o respeito a sua pessoa nós nos conhecemos nós vamos conhecer aí por essa caminhada fora mas de onde que partiu essa ideia que as vacas da escola não podem procriar as éguas não podem parir nós estamos em um território em uma escola onde se formam as técnicas agrícolas é agricultura familiar com todo o respeito às mulheres quase que eu perguntava para quem me deu essas informações porque eu não acreditei mas não proibiram as mulheres de parir também não porque é um absurdo é um absurdo as vacas às vezes lá estão mas não podem parir dois anos que as vacas da escola não se procriam então pega essas vacas mata essas vacas vende faz o que quiser distribui aí para as comunidades carentes matar as fumes e acabou mas essa história de não procriar isso aí com todo o respeito Frederico mas eu tinha que fazer essa indagação porque me falaram que partiu de você essa informação nós convidamos aí a associação todos os coordenadores e eu quero parabenizar ao francisco que está aqui sempre borçoando a cara outros a laripe e os outros não vieram por ameaça sua que você tem ameaçado na primeira audiência pública nós até pensamos Frederico que fosse uma informação da professora Geraldina da diretora Geraldina da presidente mas não certificamos que foi de você então você está aqui representando o governo você tem que dar essa explicação aqui hoje eu acho que esse pessoal que viajou aí 900 quilômetros eles merecem essa explicação essas e outras explicações e como eu estou à frente dessas audiências públicas ouvindo tantas conversas eu acho que você terá essa missão de explicar essa ação maldosa aí das vacas não criarem e de impedir que as pessoas viessem até essa audiência pública que é um motivo justo readequar a escola Caio Martins é necessário o modelo que está não funciona nós temos que revocacionar replanejar sentar e discutir com o governador agora o norte de Minas o senhor Arles Santiago o senhor Gil Pereira aqui eu não estou vendo nem na outra audiência pública a tropa de choque do governo por qual motivo que não se faça presente deputado Leleco na primeira audiência pública foi aqui nesse plenário aqui estava a tropa de choque depois de dois anos para aprovar um requerimento a tropa de choque do governo estava aqui e nós conseguimos de um milhão e duzentos passar para cinco bilhões e meio o orçamento da FUCAM e mudou o presidente naquela audiência então o governo Aécio Neves que a gente tanto criticou teve essa ação por que o governador Zima não pode retrair repensar e você Frederico tem essa missão com o representante que aqui está então vamos repensar vamos pedir a Deus luz paz nós não queremos aqui ofensa não queremos medir esforço com ninguém nós não queremos medir força política eu estou dizendo esses dois deputados o Arles Santiago e o Gil Pereira porque são bem votados em todas as regiões onde existe a escola Caio Martins e a gente vê nos grupos de WhatsApp os assessores deles falando que tem que fechar mesmo então o cara tem uma emenda impositiva de três milhões com mais não sei mais o que e está com essa subserviência aí ao governo em função de uma escola olha tem que respeitar a FUCAM a próxima eleição são dos vereadores e a Avanz presidente Leleco está conosco a Avanz hoje representa mais ou menos 80 câmaras e vereadores estão tentando arduamente uma agenda com o vice-governador e o governador Romeu Zemo vai receber uma comissão de prefeitos porque nós temos que debater extinguir não vamos excluir esse maldito artigo 12 e vamos repensar repensar governo repensar sociedade repensar ex-alunos ouvir e encontrar uma solução para que essa filosofia caimartiniana não morra eu peço desculpa pelo tempo quero cumprimentar a Nelma que está aí entrincheirada conosco viu Nelma não é de hoje parabéns por sua luta conosco não posso deixar de falar seu nome e tantos outros muito obrigado que Deus nos ilumine e nos abençoe obrigado obrigado como a palavra ela é poderosa a gente quer repactuar aqui porque nós vamos o que nós combinamos que nós teríamos até as 13 horas então dentro dessas 13 horas se nós conseguirmos aqui no tempo dos 5 minutos nós vamos ouvir a todos tá bem então não vou ficar aqui gastando muito tempo para que a gente possa e obrigado pelas palavras não quero dizer que os 10 minutos não foram importantes todos foram mas a gente vai tentando alternar até o retorno da presidente Beatriz no sentido da gente ouvir dentro dos 5 minutos dar tempo para todo mundo aqui nós vamos alternar também queria destacar a importância da presença dos vereadores foi uma tarefa que nós assumimos de realizar as audiências públicas nas câmaras envolvendo as comunidades e tentássemos aí dar amplitude do que é a FUCAM no estado de Minas Gerais portanto agradecer aqui também a presença dos vereadores de Riachinho o Anderson de Bois né e o Marquim Gontijo quem fala aqui inclusive em nome dos vereadores e das vereadoras é a Jéssica com a disposição dos 5 minutos que bom que veio bom dia a todos e todas bom dia na pessoa do Leleco eu gostaria de cumprimentar a todos da mesa e Leleco você me emocionou muito com as suas palavras e até agora eu estou assim muito reflexiva principalmente assim com a fala da Macaé do que é a negação do direito à educação em nossos territórios nós vivenciamos isso na pele e eu sinto muito sabe que o governador Zema não tenha mandado representantes sabe seu Fernando para as audiências públicas em nossos territórios para ver o choro de nossa gente para escutar o nosso povo pedindo não extingua a Fucam é lamentável que até hoje o governador que não precisou passar por todas as dificuldades para chegar em uma escola pública porque ele nasceu em berço de ouro as pessoas que vêm do governo não tem sensibilidade porque nasceram em berço de ouro não precisou de lutar pela escola na sua comunidade não precisou de lutar pela Fucam no território porque quando eu luto pela Fucam em São Francisco não é só São Francisco não a gente está lutando por cursos técnicos que irá beneficiar outros municípios ao entorno do Vale de São Francisco nosso território semiárido norte mineiro somos geraizeiros onde o governador tem que ter a sensibilidade de escutar o povo do norte do Vale de Etion e não escuta porque ele não mandou representantes do governo para as audiências foram chamados para todas as audiências públicas e não compareceram para não ver o choro de nossa gente e se omite a escutar o choro de nossa gente então nós viemos aqui e o meu apelo a Fernando que está aqui representando o governo mas é o meu apelo ao governador Zema Zema não faça isso com nossa gente não extingue a Fulcã essa luta ela é suprapartidária teve gente aqui muita gente nossa que apoiou o governo Zema eu não apoiei porque eu vejo o Zema contra a educação quando eu vejo que o governador faz saldo mas não paga o piso devido aos professores e tem dinheiro é porque ela é contra a educação é contra valorizar os professores de educação assim como é contra também o nosso povo que precisa da Fulcã em seu território e vem com a lei autoritária sem escutar o nosso povo e sem escutar o choro do nosso povo então é esse o meu pedido é um pedido de súplica eu tenho certeza que é o pedido do coração de todos que estão aqui porque na nossa audiência assim como hoje foi isso foi choro então esse é o meu pedido Fernando a você representante do governo e ao governador Zema era só isso obrigada Leleco obrigado vereadora Jéssica nós vamos nós vamos ter a participação do João Naves Melo que é representante da bandeira de Urucu e a liderança também do folclore mineiro ele está aqui na sala remota de modo que pudesse também no tempo de cinco minutos contribuir imagino o que ele deve estar ouvindo e as emoções que deve também aí fazer parte desse processo está pronto aí João João Naves você nos ouve se nós tivermos dificuldade eu passo para uma próxima fala e a gente prepara a fala do João Naves para logo em seguida pode ser vamos pedir ao nosso querido padre Ângelo Márcio de Paula que é vigário da paróquia de Santa Quitéria em Esmeraldas importante liderança também que nos traz aqui o sentimento da comunidade louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado uma boa tarde bom dia ainda ao nosso presidente aqui nesse momento da comissão o deputado Leleco Pimentel amigo nosso de longa data e assim parabenizando a grande líder da educação verdadeira de Minas Gerais a deputada Beatriz deputada Macaé Varisto que traz essa força nossa do negro junto com tantos deputados e deputadas da Assembleia deputado Ricardo deputado deputado da Lohana que compõe essa comissão e que estão apoiando aqui a causa Caio Martiniana que no meu pouco conhecimento ainda tendo em vista que até então era mais de nome a gente ainda lembra da presidente Maria Tereza Lara onde a gente esteve lá no no gabinete dela ainda enquanto presidia a Fucã o Gildásio também que é nosso amigo ex-seminarista professor já colega nosso de longa data e que é sinônimo de juvenília que é sinônimo de Fucã juvenília e a causa Caio Martiniana que ao meu ver além da verdadeira da verdadeira o sentido da educação que é do latim é do Cere tirar de dentro que é o sentido mesmo de uma verdadeira educação não nesse sentido mercantilista esse sentido de hoje de ser simplesmente preparar mão de obra para ser uma mão de obra escravizada hoje em dia como faz o sistema governamental então a causa Caio Martiniana além da educação ela traz também a causa da mãe terra da mãe terra e nós estamos no mês de abril 22 de abril foi o dia mundial da terra isso que a gente é digo para vocês com muita humildade que aprendi isso é com o deputado federal padre João e o deputado Leleco Pimentel aprendi cada vez mais a valorizar a terra e a causa Caio Martiniana que vai lá trabalhar a questão da reforma agrária que é algo que mexe com a gente que vem da roça que vem do interior da cidade de Rio Espera região de conselheiro da Fayete onde a reforma agrária era um grito de todos nós desde a nossa infância mas além disso a causa do menor a causa da criança que é a verdadeira defesa da vida a gente vê tanta gente não só nossa na igreja mas também no meio político às vezes que fala que é contra por exemplo o aborto e todos nós somos contra verdadeiramente mas esta a vida por exemplo das crianças dos jovens quando se extingue quando se propõe extinguir uma fundação como a a Fucan a Caio Martins está se fazendo um aborto está matando uma uma criança vibrante uma criança de 75 anos com toda sua vitalidade com toda sua força e eu quero então concluir essas nossas simples palavras aqui trazendo a mensagem de São João Bosco que dizia eduquemos hoje para não precisar de punir amanhã Dom Bosco mestre de um que é o nosso santo de devoção que é São Luís Orione onde tive a oportunidade de residir lá no lar dos meninos Dom Orione na Pampulha onde Dom Orione inspirado em Dom Bosco procurava cuidar da criança cuidar do adolescente cuidar do jovem verdeiramente então para finalizar eu quero me unir àqueles que disseram para sobretudo deputada Lohana que falou para mobilizar os vereadores e eles assim mobilizarem os deputados principalmente os deputados da base do governo tendo em vista que os deputados aqui do campo progressista os 20 deputados estão unidos em torno da Caio Martins mobilizar também os padres lá das comunidades mobilizar os meus irmãos sacerdotes fazer visitas para eles buscar o apoio deles para esta causa e mobilizar os outros líderes religiosos principalmente os pastores mobilizá-los verdeiramente para que eles possam mobilizar aqui os parlamentares da casa para realmente sensibilizarem pela causa Caio Martiniana e também as rádios locais jornais sindicatos enfim mobilizar a todos verdeiramente para que juntos não deixemos que a Fucam seja extinta e entregue digamos assim o seu patrimônio praticamente colocá-lo assim ao léu deixar como se fosse uma privatização que não precise acontecer digamos assim o que vem acontecendo com as mineradoras que foram privatizadas a Vale lá na década de 90 e hoje nós sofremos tanto então nós queremos realmente manifestar esta nossa solidariedade completa a família Caio Martiniana que Deus abençoe e que possamos obter a vitória a vitória nessa luta a vitória da verdadeira educação comprometida e libertadora com o ser humano não a extinção da FUCAM vamos todos repetir não a extinção da FUCAM mais uma vez não a extinção da FUCAM muito obrigada obrigada padre Ângelo muito obrigada eu passo as considerações agora do Luiz Fábio que é presidente do Conselho de Desenvolvimento do Núcleo de Urucuia bem-vindo Luiz com a palavra para suas considerações bom dia a todos e todas eu cumprimento a mesa a pessoa da minha colega de profissão Beatriz professora Beatriz Serqueira cumprimento a todos os irmãos Caimartinianos na pessoa do João Linco que está aqui presente filho do nosso fundador coronel Manuel José de Almeida eu vim com uma fala toda especial de um tanto de um certo ponto técnica mas fui desmontado aqui hoje pelas palavras da também colega professora Macaé e fico aqui olhando para todos aqui que tem que vem da educação e tantos outros aqui a natureza desse PL que é cruel muito cruel com todos nós mas eu não posso me furtar de trazer aqui a contribuição de tantos anos acompanhando a história da FUCAM eu sou professor Fabinho Palma como sou carinhosamente conhecido na região noroeste lá no município de Riachinho e pelos meus queridos alunos também quero lembrar pela presença aqui dos nobres vereadores lá de Riachinho Marquinhos Contígio e Anderson de Bois que hoje é o aniversário de emancipação política da cidade de Riachinho que surgiu depois da FUCAM mas que nós amamos tanto também parabéns Riachinho também pelos seus 31 anos e a extinção da FUCAM já foi dita aqui já foi falada muitas vezes vai impactar em todas as regiões do estado mas especialmente na Vila Conceição que surgiu como juvenilha hoje é uma cidade a Vila Conceição e Riachinho surgiu por causa da Caio Martins da FUCAM pela primeiramente se criou a FUCAM depois surgiu Vila Conceição e Juvenilha percebem senhores e quem está nos acompanhando também nas redes sociais a crueldade desse PL não só com a educação mas com a identidade de povoados de vilas e de cidades mas eu quero também usar esse tempo para contribuir falar diretamente para o governo para os representantes do governo aqui presentes representantes da FUCAM que aqui está presente que a FUCAM ela nos seus 75 anos ela levou a educação ela formou pessoas e pessoas que buscam sempre melhorar essa FUCAM quando no relatório muito bem lido e aprovado por essa comissão se preocupa com o patrimônio dessa instituição eu venho aqui contribuir como professor de biologia preocupado com o meio ambiente fazer uma proposta para essa comissão para para o governo também para todos os deputados que a gente lê a gente estuda falei isso na audiência pública de Riachim e vou voltar a repetir aqui durante essa minha fala o governo que é o governo da mineração ele pode usar a FUCAM o seu patrimônio para se retratar com o povo de Minas Gerais e ser e contribuir com a preservação ambiental como que isso pode acontecer entrando no mercado de crédito de carbono é uma coisa nova é só estudar um pouquinho mais já temos aí um PL um projeto de lei no Congresso Nacional para regulamentar o mercado de carbono nós temos dois mercados de carbono o mercado regulado e o mercado voluntário o mercado voluntário as empresas e instituições o mercado regulado é os governos e aí não é só governo federal é só estudar um pouquinho é governo municipal é governo estadual aí entra o trabalho do governo estadual em vez de leiloar as terras da FUCAM vamos colocar elas em crédito de carbono é só pesquisar e vocês vão ver que ela vai que vai gerar lucro com preservação ambiental então vamos virar essa página de governo da mineração para o governo da preservação utilizando o patrimônio da FUCAM só para elucidar essa minha fala uma tonelada de crédito de carbono hoje rende cinco dólares e um hectare de terra pode produzir trinta toneladas de carbono vou deixar com vocês essa matemática aí para vocês pensarem esse dever de casa para o governo também para os representantes do governo concluindo então pessoal temos o dever estamos aqui com o nosso dever de defender a FUCAM 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 está viva FUCAM não vai ser extinta é isso aí presidente muito obrigado pela condição de estar aqui falando em nome da FUCAM nós que agradecemos a presença e participação aqui conosco vou convidar agora vamos ouvir a presidente da câmara de esmeraldas ah está bem daqui a pouco quando ele retornar a gente o chama novamente então nós vamos ouvir agora pode ser você Estela a Estela Aparecida que é presidenta da associação dos ex-alunos da FUCAM e analista educacional da SRE de Januária bom dia o bom dia que essa região aqui recebeu hoje não foi esse bom dia não Alaripe seu pessoal dando um bom dia aqui para quem está em casa veja como foi que os Caio Martinianos chegaram na casa do povo hoje pela manhã bom dia pessoal presidente Beatriz deputado Leleco deputada Macaé deputada Lohana deputado Ricardo no qual nós cumprimentamos nossa vice-presidente deputada Leninha na pessoa deles nós cumprimentamos todos os deputados dessa casa que se mobilizaram juntamente conosco na regimentação de forças em defesa da continuidade da nossa FUCAM eu sei que às vezes cansa um pouco esse protocolo mas é importante nós destacarmos esses agradecimentos e esses cumprimentos porque assim como nós que separamos uma parte significativa do nosso dia para estar aqui eles também assim o fizeram e merecem esse destaque os nossos cumprimentos a Denise Romano uma grande aliada uma mulher guerreira uma parceira que tem colocado o sindiúte assim entrincheirado juntamente com os Caio Martinianos na defesa da fundação Caio Martins o nosso abraço vai para o procurador que nos acompanha o doutor Jarba Soares que está minuciosamente acompanhando cada um dos passos e o nosso abraço ao nosso irmão João Linco eu acho que em todos esses anos acho que ele nunca se sentiu tão tão acolhido tão tão abraçado por todos nós enquanto remanescente do legado do coronel Manuel de Almeida também nos acompanha através das redes sociais dezenas de milhares de ex-alunos de Caio Martinianos de apoiadores estão ligados aqui na transmissão que a Assembleia está fazendo também nos acompanha a grande loja maçônica de Minas Gerais e a loja do grande oriente de Minas Gerais que endossaram apoio a essa casa assim como a OAB de Minas Gerais nossa gratidão de uma forma muito especial aos vereadores e faço isso na pessoa da vereadora Jéssica que compõe esse dispositivo na qual nós agradecemos todos os vereadores que se mobilizaram de forma corajosa a Maurício citou aqui que muitas pessoas receberam retaliações vocês imaginam o que é as retaliações que muitos vereadores receberam nos territórios por corajosamente pautarem os requerimentos fazendo chamamento à comunidade e à sociedade para discutir essa pauta então nossa gratidão aos vereadores também precisamos deixar registrado que nos acompanham eles e as suas equipes os deputados federais em defesa dessa causa o deputado federal Paulo Guedes o deputado federal Padre João a deputada federal Duda Salaberti a deputada federal Célia Chacriabá e o deputado Zé Silva meus amigos meus irmãos bem lembrado o deputado federal Rogério Correia eles estão entrincheirados juntamente conosco na defesa da nossa Caio Martins da continuidade da Caio Martins é um dia é um dia muito especial para nós nós estivemos aqui no mês de março e novamente respondendo ao chamamento dessa comissão e nós agradecemos presidente Beatriz a delicadeza o cuidado o carinho com que essa comissão tem lidado com uma pauta que é tão cara por nós a gente fez promessas ao longo desses 50 dias de não chorar mais nós fizemos essas promessas e não estamos conseguindo cumprir porque quando a gente chega aqui desde ontem a gente viu a mobilização a sua mobilização a mobilização de João Linco a mobilização do município de Esmeraldas a grande maioria dos estudantes da Fundação Caio Martins são oriundos do interior de Minas Gerais são sertanejos são barranqueiros mas assim significou muito para a nação nós podemos dizer que nós somos uma nação caio-martiniana não é isso? significou muito para a nação caio-martiniana a forma com que o município de Esmeralda acolheu a última audiência local dessa maratona desses 50 dias e significa muito para nós e não tem como conter a emoção ao chegar nessa comissão e deparar com o pronunciamento a fala de cada um de vocês que compõem essa comissão não tem como nós não nos emocionarmos diante de cada palavra dita cada vírgula cada pausa colocada nesse parecer quando a gente escuta esse parecer a gente a gente não escuta um relato histórico não presidente leninha a gente escuta eu escuto a minha história a laripe escuta a história dele gildaz escuta a história dele joão lincos sentado aqui do lado escuta a história dele e de toda a família dele é imperativo é imperativo nós refletirmos sobre isso educar e que bom que esse parecer ele foi elaborado eu acredito que ele nasceu na mente no pensamento na ideia mas ele nasceu também no coração de uma educadora que tem paixão pelo chão da escola que tem paixão pelo processo ensino aprendizagem que tem paixão e é movida e alimentada pela força pungente que a educação traz educar sempre foi e será uma grande arte sempre foi e será um grande desafio que sofre influências em cada momento histórico nesse momento histórico no qual nós estamos agora nesse momento histórico no qual nós finalizamos uma maratona de audiências públicas em defesa da FUCAM o conceito de continuidade e revocacionamento de uma grande instituição também pode ser aplicado como um suntuoso da educação também pode ser aplicado de uma perspectiva complexa o que não permite qualquer simplificação aqui em pauta é a simplificação da cruel extinção da Fundação Caimartins educar faz parte de um processo dinâmico da vida em sociedade educar sempre trouxe desafios imensos desafios intensos e nós estivemos eu e a Mauri chegamos às margens do Carinhanha a noite começando e nós paramos para tentar receber um pouco de inspiração da energia que pulsa naquele rio e a gente ficou pensando o que faria Manuel de Almeida no nosso lugar a gente estava no penúltimo na penúltima audiência pública local e a gente olhando para o Carinhanha a gente pensou o que faria Manuel de Almeida se estivesse no nosso lugar o que nós fizemos até o presente momento era suficiente me perguntei o que faria Antônio Montalvão se estivesse no nosso lugar ontem o João Linco lembrou para vocês de uma tríade de homens de líderes arrojados diferenciados que resultou na situação na instalação do centro educacional em Juvenilha por um conflito naquela região Antônio Montalvão senta com Juscelino Kubitschek e busca solução líder visionário líder comprometido com uma governabilidade justa responsável e séria pensa soluções então Juscelino Kubitschek sentado com Antônio Montalvão chama Manuel de Almeida e fala da crise que estava instalada na fronteira com o estado da Bahia e a solução apontada eles chamam o coronel da polícia militar e a solução apontada não foi matar ninguém não foi tirar extinguir alguma coisa muito pelo contrário a solução encontrada por Juscelino Kubitschek naquele momento foi a criação de mais uma escola tendo em vista um projeto de excelência que já estava sendo rodado nas escolas Caio Martins então que tipo de liderança como reagiria Antônio Montalvão Juscelino Kubitschek como reagiria Manuel de Almeida nos dias de hoje com a liderança que nós temos tomando as decisões que estão tomando para um estado dessa dimensão impactos decisões que impactam toda a sociedade mineira nesse momento histórico no qual nós podemos constatar ao longo desses 50 dias o quanto que a fundação Caio Martins cumpre com sua função insubstituível de sistematização das informações para transformá-las em conhecimento e da socialização convivência saudável e respeitosa mediada pelo conhecimento cada um dos centros e comunidade escolar no qual nós estivemos reunidos ao longo desses 50 dias constituem ambientes únicos onde mediado pelos sujeitos pelas suas intencionalidades e pelos seus métodos e modos de ver o ser humano a vida e a sociedade se promove e se pratica educação que transforma as vidas os diferentes sujeitos e as diferentes estratégias educativas representam os nós que fazem a fundação Caio Martins uma intrínseca e ímpar rede ser o que ela é alguém teve a infelicidade ao longo desses 50 dias de dizer que o nosso movimento era uma moita de pessoas e lideranças que queriam briga tiveram a infelicidade de dizer isso e com muita segurança eu afirmo para vocês não somos moita não queremos briga nós defendemos a continuidade de um legado e de uma instituição séria e altamente comprometida com o desenvolvimento e a qualidade de vida dos mineiros aqui não temos moita quem desceu nessa porta que hoje não foi moita quem desceu nessa porta que foram jatobás foram em baúbas foram pequiseiros foram umbuzeiros e árvores do cerrado que dão frutos dão frutos a nossa liderança é uma liderança frutífera porque como eu afirmei anteriormente a sementeira da fundação Caio Martins é uma sementeira de excelência e nós temos ao longo desses dias falado defendido clamado pedido apresentamos um adendo com uma proposta de revocacionamento de fortalecimento da fundação Caio Martins entregamos essas vou concluir entregamos essas propostas às lideranças com poder de decisão e algumas pessoas falaram assim o governador é objetivo o governador não vai voltar atrás na decisão do PL na decisão do projeto de lei e eu preciso trazer aqui como eu citei Juscelino Kubitschek eu preciso trazer uma frase dita por Juscelino Kubitschek um grande estadista costumo olhar atrás sim costumo voltar atrás sim porque eu não tenho compromisso com o erro e nós tivemos ao longo eu estou concluindo presidente nós tivemos ao longo desses 75 anos muitos desafios e falam que o governo de Minas trabalha com objetividade com o capitalismo com uma visão enxuta e seca uma visão racional para a governança nós tivemos um governador que também trabalhou uma gestão de alto impacto em Minas Gerais o governador Anastasia que foi professor de muitos juristas economistas e que entendem de racionalidade que entendem de objetividade e de uma administração enxuta e o governador Anastasia quando foi sugerida a ele fechar Caio Martins ele se rendeu com sensibilidade nomeou o professor Clóvis Benevides e se rendeu com sensibilidade com humanização de ações com seriedade e investimento correto pela continuidade da fundação Caio Martins e se Anastasia e se Anastasia teve a capacidade de assim como sinalizou o JK voltar atrás sim por não ter compromisso com o erro esse governo também tem toda a condição de voltar atrás sim só os grandes líderes só os homens que pensam uma liderança e uma governança de alta performance é que são capazes de reconhecer então governador Zema retira o projeto de lei 359 que pretende extinguir a Fucam então está em pauta a retirada sim não é vergonha recuar não faça como grandes outros estadistas e líderes mineiros fizeram a Fucam vive sempre alerta obrigada Estela nós vamos ouvir agora a nossa vice-presidenta da comissão vice-presidenta da Assembleia Legislativa que luta em defesa da Fucam muito obrigada deputada Leninha pela presença eu te passo a palavra para suas considerações obrigada a deputada Beatriz Serqueira que preside esta audiência mas também a comissão tão importante aqui desta casa eu queria cumprimentá-la também queria cumprimentar todos os que estão aqui na mesa não vou citar nominalmente mas a Estela é da minha região do norte de Minas e a fala dela de sentimento do coração enfim uma sala uma fala carregada do sentimento de vocês que estão aqui presencialmente mas com certeza daqueles que acompanham de forma remota eu queria fazer uma saudação a todos vocês pessoal não só que estão nessa luta há 40 dias mas todos aqueles e aquelas que ajudaram a construir essa história da Fundação Caio Martins e eu estou muito motivada o Gil Dásio faz parte do nosso mandato já coordenou a Fundação Caio Martins então desde quando o projeto chegou nessa casa além da gente se alinhar com esses deputados e deputadas que querem derrotar esse projeto do governador a gente também todo dia estava sendo acompanhando todas as movimentações que vocês fizeram em torno da manutenção da Fundação Caio Martins uma luta justa nada foi fácil para todos nós nada foi fácil do ponto de vista de garantir política e acima de tudo da gente pelo menos permanecer com as políticas que nós construímos ao receber o projeto da reforma do governador aqui nós tivemos esse pouco tempo nós falamos que o projeto da reforma anterior nós gastamos dois meses e esse nós fomos pegos de surpresa pela rapidez desse projeto e um sentimento de atropelo atropelo porque não escutou ninguém atropelo porque ao colocar no projeto a extinção da FUCAM não chamou a comunidade para fazer esse debate e olhe só nós estamos falando de uma região desse estado onde a FUCAM está presente que são regiões que estão esquecidas do ponto de vista do desenvolvimento econômico estamos falando da unidade juvenil de São Francisco de Januária nós estamos falando da unidade de Amantina nós estamos falando de Riachinho nós estamos falando de Buritizeiro enfim nós estamos falando de regiões onde a presença da Fundação Caio Martins foi e é muito importante para o contexto do desenvolvimento econômico desse estado estamos falando de unidade que faz formação e é o nosso povo pobre e é a nossa gente que tem pouca oportunidade que pode estar neste lugar é muito mais perto do que deslocar esses jovens para regiões para poder fazer as suas formações profissionais então não tem sentido a gente aqui nessa casa aprovar um projeto de extinção da FUCAM mas minha gente aqui o que conta é voto nós somos 77 deputados e deputadas aqui nós podemos contar hoje com 20 deputados eu espero que os que estão acompanhando essa audiência possam vir somar com o nosso time para votar contra o projeto nós precisamos votar contra mas nós precisamos mobilizar outros deputados e deputadas para entenderem não só a importância da fundação mas a importância de abrir o diálogo com o governo para dizer que a gente não quer extinção não nós queremos é a revitalização nós queremos é mais investimento na FUCAM nós queremos é investimento nas unidades que estão espalhadas por esse estado e nós queremos recolocar a fundação Caio Martins no contexto do desenvolvimento econômico e social desse estado por isso a nossa presença aqui enquanto vice-presidenta dessa casa é para dizer que nós estamos juntos com vocês não tenham dúvidas a deputada Beatriz sabe como é que nós fizemos para fazer essa audiência aqui no espremer do tempo que a gente tinha não é Beatriz? é explicou então assim nós estamos aqui com esse fio de esperança de que a gente pode mudar essa história e de que a gente possa conseguir a mobilização de outros votos não a este projeto do governador Zema é isso que a gente tem que fazer nos próximos dias vocês ajudarem na mobilização de outros deputados e deputadas para dizer o quão é importante a gente manter a fundação Caio Martins e o quanto ela é importante para o contexto do desenvolvimento de Minas Gerais nós já tivemos muitas vitórias o governo veio aqui com a fusão da Emate com a Epamig a gente conseguiu vencer essa batalha a Escola de Saúde Pública nós tivemos muitas vitórias aqui que foi fruto dessa mobilização a nossa luta aqui só tem sentido porque vocês também estão lutando a nossa luta aqui só tem sentido porque vocês estão mobilizados então minha gente vamos seguir em mobilização vamos seguir para que a gente possa construir maioria dos votos para derrotar o projeto do governador nos próximos dias aqui nós seguimos juntos podem contar conosco com todo o nosso esforço não só de mandato mas enquanto casa legislativa para a gente ter maior número de adesão até o momento que o projeto for colocado em votação então um grande abraço e a gente segue juntos e juntas na luta para o nosso povo de Minas Gerais muito obrigada muito obrigada deputada Leninha nós vamos passar as considerações agora do senhor João Lincoln de Almeida que é representante da família do fundador Manuel José de Almeida e Márcia de Souza Almeida depois nós vamos chamar o ex-aluno da FUCAM a Laripe Durães para também fazer sua contribuição aqui ao debate Boa noite quero cumprimentar todos deputada Beatriz Sequeira deputada Leninha deputada Lohana deputado Leleco autoridades que estão aqui presentes na mesa e falar de uma maneira geral irmãos caimartinianos irmãs caimartinianas vocês não podem imaginar que sou filho de Manuel de Almeida e de Márcia Almeida estar presente nessa solenidade que nós nunca pensaríamos que pudesse vir a acontecer antes de eu nascer caimartinia já existia quando minha mãe entrou em trabalho de parto ela estava lecionando lá em Esmeraldas para que eu viesse ao mundo quando minha mãe se encontrava com meu pai lá no Norte Minas para fundar o núcleo de Carinhanha ela levava no ventre a minha irmã Rita que já morreu a nossa relação com caimartinianos é de um significado muito forte eu tenho seis irmãos mas eu tenho 80 mil irmãos caimartinianos essa é a nossa ciência não se pode deputada Beatriz cortar extinguir uma coisa sem que nós não pudéssemos nem poder opinar como pode um governo chegar única e simplesmente numa mudança de um dia para a noite falar assim está extinta Caimartins as razões que levaram ao texto do decreto você fala assim isso não é coisa que se faça gente não pode o governo sempre foi para poder fazer o bem não se não se extingue obra de educação não se pode pensar em extinção de escola escola só vem para tratar o bem tanto é que numa comissão da assembleia legislativa que trata de assuntos educacionais nós hoje presenciamos uma votação histórica a emoção que tomou as deputadas para aprovar o relatório foi uma coisa assim que a gente não vê todo dia um sentimento de uma pureza de uma agressão que está sendo feita por uma obra que não merece o depoimento da deputada Macaé que relata a sua vida pessoal e pessoas da família dela que foram frutos de obra que Caimartins abraçou e hoje é uma pessoa de um futuro de profissionalismo que ela mesmo falou assim nem sei o que ele faz mas assim ele faz ele é um cidadão que Caimartins fez dele esse cidadão portanto a gente tem que ter emoção porque Caimartins não é uma coisa que não saiu não Caimartins saiu de muita luta de muita dificuldade todos nós que somos Caimartins não sabemos como foi meu pai e minha mãe sofreram tiveram muitas pessoas que trabalharam contra a obra fizeram tudo para que a obra não seguisse esse rumo mas Caimartins sempre foi mais forte ela sempre superou essas adversidades das pessoas que não tem compreensão do que se trata de uma escola que só veio pregar educação ela só veio fazer o bem aonde ela está instalada e influenciando todas as áreas vizinhas a essas unidades nossas portanto a gente tem que ter fé tem que ter esperança e tem que ter também como está sendo falado aqui pelas deputadas especialmente a que falou agora a deputada Leninha e anteriormente a deputada nós não podemos desistir nós temos que caminhar o ideal nosso é muito grande estamos em marcha vamos procurar todos que puder fazer coro para que tenhamos uma maioria aqui e que desista que arquive e fique sepultado para sempre esse infeliz decreto essa é a nossa expectativa e a esperança que não é minha eu já tenho idade mas a esperança de milhares e milhares de crianças que precisam da Caimartins elas necessitam que Caimartins exista elas precisam de um abrigo de uma instituição que vai poder acolhê-las para que elas tenham condições de tornar cidadãos e hoje deputadas e deputados quando nós temos aqui uma plateia formada de ex-caimartinianos é porque a Caimartins sempre foi uma instituição vitoriosa e cada um de ex-alunos que aqui se encontram tem uma história a contar tem um um passado a lembrar e uma gratidão imensa pela sua obra porque ele hoje é um cidadão então é uma pessoa agradecida isso você não vê em muitos lugares isso que é uma realidade da vida de Caimartins vamos torcer vamos à luta porque nós estamos superiores a muitas coisas e não vão acabar com Caimartins disso nós temos a certeza estaremos sempre alerta como é o nosso leal Caimartins muito obrigada nós vamos ouvir agora o senhor Alaripe Durans que é ex-aluno da FUCAM pode ser lá obrigado meu bom dia não é gente gostaria de ter um tempo aqui para contar eu sou o fruto dessa escola eu e mais nove irmãos são histórias 160 quilômetros no lombo de um cavalo para estudar porque não tinha escola e a escola que eu encontrei foi a Caimartins vocês imaginam quantos meus conterrâneos lá nos rincões no sertão Veredas fizeram isso como a minha pessoa mas tudo bem eu queria primeiro fazer algum esclarecimento a nossa presidente a Geraldina ela hoje está em januária veio aqui o representante Frederico ela preocupada com a fundação porque eles também foram pegos de surpresas e dizer para vocês que eles estão lutando sim para nos ajudar a reverter essa situação eu estou lá o tempo todo e eu percebo essa equipe da fundação Caimartins hoje muito competente muito competente a fundação está andando a mil que está falando que é um diretor de escola Caimartins lá de Juvenilha com a maior equipe aqui nós estamos aqui com 46 habitantes de lá você entendeu e dizer para vocês que a Caimartins tem projetos excelentes está andando o governo está investindo nela gente o governador Zeme está investindo na fundação gente ela não pode ser extinta olha como não tem muitos aqui maravilhosos é muito importante gente a gente dizer isso aqui porque o projeto o projeto ele caiu assim como para Frederico para a Geraldino e toda a equipe de surpresa ser alterado a questão da fundação o projeto era o que estava na mente alterado extinta jamais não vou tomar o tempo não eu escrevi uma poesia assim que o projeto entrou na na assembleia eu falei eu vou expressar isso com minhas palavras poéticas eu sou conhecido como poeta do cerrado lá nos rincões das Minas Gerais e da Bahia estudei em São Francisco sou São Franciscano também porque a gente pertencia a São Francisco sou do município de Urucuia Riachim ali sou de lá presta atenção vim para Esmeraldas nove anos convivi com a família Almeida de perto de perto e fui para Juvenilha amando do Coronel Almeida estou lá até hoje meus irmãos presta atenção tem uma faixa ali dizendo assim chora não Flor de Lis essa frase foi criada por mim verás que um filho teu não foge a luta e eu escrevi a poesia baseado nessa nessa esfinge aí o lamento da Flor de Lis chora não Flor de Lis vamos sim te consolar os ex-alunos Caio Martins vão sim lhe sustentar sabemos da sua história queremos queremos lhe amparar não baixaremos a guarda podem todos acreditar a voz do Coronel Almeida continua a tilintar nós nos rincões das gerais estamos sim a chorar na esperança um dia poder sim comemorar temos a família Almeida na batalha continuar são vários deputados a bandeira a levantar vão votar contra o PL sem nenhum pesar salve salve Flor de Lis o momento é gritar porque no amanhã a escola vai melhorar não chore Márcia Almeida seus filhos vão lutar na esmeralda da vida vamos ainda plantar em nosso buritizeiro as plantas vão frutificar nas barrancas do velho Chico todos estão faltando ar na velha januária poética seus filhos não vão parar nas vertentes do Urucuia a bandeira vai continuar nas margens do Carinhanha sua gente é de gabar nas diamantinas da lida as orações hão de aumentar não chores Flor de Lis o governador vai repensar que uma escola como esta é muito difícil de achar com educação integral e projetos para mostrar estamos todos aqui hoje buscando os nós desatar saberemos que um dia a vitória se enxergará não chores Flor de Lis sempre alerta obrigada pela sua contribuição agora nós vamos ouvir o Frederico Correia que é chefe de gabinete da presidência da Fucam e que está representando a Geraldina Rodrigues de Souza mas me permita Frederico antes da sua fala fazer um esclarecimento se o governador estivesse repensando nós não precisaremos ter feito a votação que nós fizemos hoje eu expliquei antes de nós retomarmos a audiência a todos que estavam aqui que o governador que o governo pediu que a gente chama no regimento interno de perda de prazo que é para retirar o projeto daqui por que ele quer retirar o projeto daqui porque ele quer votar e nós precisamos intensificar o diálogo sei lá se tem alguém reunindo com o governador quem está reunindo com quem mas o nosso sinal de alerta do bloco democracia e luta é que precisa intensificar isso porque o governo o governo quer votar a extinção da Fucam na próxima semana logo depois do feriado do primeiro de maio por isso precisava tirar o projeto aqui da comissão de educação para passar nas outras duas comissões que isso pode acontecer na terça-feira se o governo quiser ele consegue pautar um projeto nas duas comissões no mesmo dia e se passar nas duas comissões fica prontinho para votar em plenário então quem tiver conversando acelere a conversa porque o governador não mudou de ideia se tivesse mudado de ideia não teria pedido para o projeto de lei sair da comissão de educação se nós já o tivéssemos convencido ele era só deixar aqui o projeto não precisava pedir para sair daqui esse alerta ele é importante os deputados federais podem ligar para o governador os deputados federais que são da base do governo que diz que estão apoiando a luta da Fucam podem fazer contato com o governador porque não adianta apoio de luta de hashtag de publicação em rede social ela é bacana é importante mas não muda a realidade daqui de votação a realidade de votação muda quando mais pessoas além do bloco democracia e luta falarem em defesa da Fucam com o governo do estado da forma como está o governo acredita que tem maioria para extinguir a Fucam porque quem não tem maioria também não quer que o projeto ande se ele não tem maioria ele deixa lá quietinho até ele constituir maioria então federais todo mundo que está dizendo que apoia a Fucam faça sua movimentação política ontem eu dizia lá numa audiência pública em Esmeraldas para um governador ter sido reeleito em primeiro turno ele teve a maioria de votos na maioria dos municípios onde a Fucam existe então muita gente que está defendendo a Fucam muitos grupos políticos que defendem a Fucam grupos locais ali do município apoiaram o governador apoiaram o grupo político do governo do estado ok então vamos usar essa força política local para pressionar o governo para o interesse da região porque se nós não fizermos isso o governo vai ter maioria para fazer a extinção da Fucam nós estamos sendo muito honestos aqui e dizendo do sinal de alerta que está ligado e que a gente precisa precisa muito acelerar para que esse projeto para que a extinção da Fucam não seja votada e aprovada na próxima semana tá bem então nós estamos sendo muito sinceros aqui da situação não adianta fazer nota genérica se não fizer discussão com o governo quem é base do governo e diz que apoia a Fucam tem que falar com o governo não adianta dizer para vocês que apoiam o Fucam e não falar nada para o governador aí está enganando vocês está enganando vocês está dizendo que é a favor de vocês mas se não falar nada para o governador o governador não vai ser convencido a mudar de ideia porque nós da oposição estamos fazendo nosso trabalho desde o início quando esse projeto chegou aqui à Assembleia mas nós precisamos que mais gente se some para impedir a extinção da Fucam eu vou passar então as considerações do Frederico Correia Lima de Carvalho que é chefe de gabinete da presidência da Fucam bem-vindo Frederico com a palavra para suas considerações obrigado presidente boa tarde a todos eu estou aqui hoje representando a Fucam na ausência da Geraldina tudo que foi passado tudo que foi falado que será repassado para a presidente eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje ouvindo vocês e acompanhando toda a luta de vocês aqui eu precisaria nós temos mais eu agradeço Frederico o João Naves está conosco mas nós estamos tentando fazer contato com ele e ele não a gente precisaria se o João Naves que o senhor respondesse que a nossa equipe estava tentando fazer contato com o senhor para a gente organizar a sua participação por gentileza vou passar para Denise que é professora coordenadora do SINJUT e está aqui apoiando a luta em defesa da Fucam bom dia bom dia a todos todas todos cumprimentar todas as deputadas através da deputada Beatriz Serqueira cumprimentar os Caio Martinianos através da Estela que está aqui ao meu lado não vou vou ser bem econômica só quero agradecer acho que em nome de vocês acho que em nome de vocês as subsedes de Unaí, Januária e Esmeraldas que são as subsedes do SINJUT que se empenharam aqui para este grupo aqui hoje e ontem também para a audiência lá em Esmeraldas e dizer que nós apoiamos em toda em toda a luta em toda a disputa pela manutenção da Fucam podem contar com o SINJUT com a estrutura do SINJUT porque nós não podemos ser não podemos concordar com o fechamento de nenhuma escola nenhuma escola da educação básica nenhuma escola da educação no campo nenhuma escola tem que ser fechada então a nossa solidariedade o nosso apoio a todos e todas as companheiras e companheiros Caio Martinianos obrigada Denise muito obrigada pela presença e parabéns ao SINJUT por este importante apoio aí na luta eu vou agora retornar a palavra para eu vou retornar a palavra ao deputado Leleco Pimentel deputada Beatriz deputada Leninha Macaé Lohana você viu que a luta é feminina e feminista por isso que as mulheres estão à frente então logo a gente pôde ouvir todos os depoimentos aqui eu pedi esta fala na audiência porque fiz apenas apenas não fiz um pronunciamento ainda diante é deste parecer da presidente e deputada professora Beatriz mas aqui na audiência me chama muito a atenção o momento em que nós estamos vivendo que ele nos trouxe dois feriados consecutivos em que apareceram duas figuras importantes na vida do Cristo alguém disse que eu pareço com o padre mas de fato o padre é o padre Ângelo ali eu sou professor de história vinda pastoral da juventude e sei do que representa a nossa presença aqui na Assembleia Legislativa e no episódio da Semana Santa nos pareceu ser importante sempre destacar a Páscoa a mensagem de esperança do Cristo mas nós nunca podemos nos esquecer de Judas o traidor agora no 21 de abril sempre lembramos da mensagem de esperança deixada por aqueles que lutam contra derrama contra os impostos não é verdade? esquecemos de falar da Bárbara Eleodora esquecemos de falar dos poetas daqueles que também se juntaram na Conjuração Mineira não é fato? mas quem estava lá por trás no meio do movimento fazendo um outro movimento de traição era o Joaquim Silvério dos Reis vocês se lembram disso? então Judas e Joaquim eram pessoas que estavam no meio no meio do povo no meio lá do seu grupo ouvindo tudo mas eles estavam imbuídos da traição e me parece muito importante indagar ao senhor Frederico se ele está do lado do Cristo e do Tiradentes ou se ele vai cumprir o papel aqui de Judas e também do Joaquim Silvério dos Reis sabe por que que eu lhe pergunto isso? porque nós temos informações do senhor que é chefe de gabinete da fundação Caio Martins que o senhor foi quem conduziu todo o levantamento plano altimétrico e topográfico para integrar para entregar nas mãos do Salim que fez a reunião com o senhor e com a presidenta que eu acho vocês deveriam respeitar a figura da mulher porque quando nós ouvimos aqui indagada dizer que fez a reunião a portas fechadas eu não tive dúvida nenhuma que os dedos e a mão do senhor estava por trás assim como aqueles que planejavam uma ação de não permitir que a fundação Caio Martins fosse entregue na mão daqueles que querem a sua extinção nós esperamos que o senhor possa nos esclarecer qual é o seu papel nesta tentativa de entrega das riquezas das fazendas da Fucã diante de tudo que o senhor escutou aqui qual é o seu papel diante de Zema e diante de Salim Matar nesta entrega que pra nós configura uma traição eu quero pedir ao senhor que não leve nenhuma palavra para o pessoal porque eu estou aqui dizendo da sua função porque eu sei que na hombridade que lhe peço ser verdadeiro que o senhor possa esclarecer qual foi o seu papel na elaboração desse projeto de lei do Zema para extinguir a Fucã o senhor está de que lado nessa história essa é a minha indagação eu devolvo a palavra ao Frederico que é chefe de gabinete da presidência da Fucã após os esclarecimentos deles nós vamos encerrar a audiência para dar tempo de todo mundo que está aqui almoçar e retornar para as atividades aqui da casa a partir das 14 horas que tem plenário deputados estão em comissões para que os diálogos aqui possam ser feitos Frederico por favor deputado eu como o senhor falou eu sou chefe de gabinete da fundação e quem responde pela fundação é a presidente Geraldina o meu papel eu sou especialista sou formado na fundação João Pinheiro sou especialista em políticas públicas e governamental o meu papel como técnico é munir a presidente de todas as informações técnicas sobre a nossa fundação e foi o que eu fiz eu passei todas as informações sobre as nossas terras que também estão disponíveis em todas as nossas plataformas no nosso site na transparência e eu entreguei nas mãos da presidente a presidente foi como ela informou na última audiência ela foi na reunião com o Salim Matar junto da procuradora e eu não fiz parte não estive presente na reunião eu sabia da agenda mas eu não posso dizer o que foi tratado na reunião as informações que são públicas sobre os imóveis da fundação Caio Martins bem eu quero então agradecer a todas as todas as pessoas que vieram não gente peraí 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 aqui a gente vai organizar a gente já organizou os trabalhos primeiro eu faço uma pergunta a vocês vocês querem ficar aqui até indefinidamente porque eu combinei o horário de término é mais importante agora sair daqui e cuidar dos votos são importantes o Fernando está aqui hoje com a gente como chefe assessor-chefe das relações institucionais da secretaria ele acompanha não sei se todas não é Fernando mas as audiências da comissão ele vem eles traz os esclarecimentos não tem pedido de esclarecimento para o governo o governo tem uma posição gente que é a distinção do Fucam a comissão já se posicionou ao contrário o convite a ele para a gente da comissão é importante para que a secretaria esteja presente e ele fez o processo de escuta de toda a reunião não só da audiência ele estava aqui desde o início dos trabalhos é claro que se ele quiser fazer uso da palavra será dada a palavra a ele mas eu também tive um cuidado do zelo da agilidade do final dos trabalhos eu vou passar as considerações dele eu vou procurar boa tarde a todos eu vou procurar ser breve exatamente eu acho que o ponto que a deputada colocou escutei atentamente a fala de todos vocês desde o início desde as 9h30 eu estava aqui acompanhando para além disso a deputada Beatriz já colocou qual que é o posicionamento do governo aqui dos questionamentos que foram colocados a maioria deles se não todos foram respondidos na última reunião ocorrida há 20 dias e coloco minha disposição inclusive para posteriormente aqui a gente fazer a discussão se outras elucidações forem necessárias muito obrigado deputada bom então obrigado Fernando a gente tem tido uma prática eu quero até explicar a metodologia para a gente é muito importante que a secretaria esteja para ouvir então esse processo de escutar de saber os nossos posicionamentos saber toda a construção coletiva é importante por isso também que a gente faz o convite à secretaria de estado da educação para para esta audiência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece todas as pessoas que vieram que se mobilizaram de cada cantinho desse estado nós agradecemos também os convidados que fizeram parte aqui da nossa audiência ao Frederico que é chefe de gabinete da presidência da FUCAM a Jéssica nossa querida vereadora lá de São Francisco Luiz Fábio que é do Conselho de Desenvolvimento do Núcleo de Urucuia a nossa querida Estela presidenta da Associação dos Ex-Alunos da FUCAM o João Lincoln presidente da família representante da família do fundador Manuel a gente está se encontrando bastante nessa luta agradecer o Padre Ângelo vigário da Paróquia Santa Quitéria de Esmeraldas a Denise representando o Sindhútil o Amauri membro da Associação de Ex-Alunos da FUCAM e a todas as pessoas que estiveram aqui conosco participando dessa agência o presidente da Câmara Municipal de Esmeraldas que esteve conosco também aqui durante os nossos trabalhos a presidência determina a lavratura da ata reforça a luta em defesa da FUCAM determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos deputada deputada em gratidão a luta e in